o povo já tá aí chegando pronto, estamos ao vivo boa tarde pessoal sejam bem-vindos, mais uma live aqui do nosso canal evolução, com o biólogo Alessandro ontem era pra ter sido o nosso café evolutivo de sábado, mas aí eu tive problemas técnicos, não é só o Ricardo que tem problemas com internet aqui eu também tive fiquei ontem o dia inteiro até hoje, próximo aí do meio-dia, sem as 10 horas da manhã, sem internet também totalmente sem internet então aí tive que adiar, por conta disso o que foi bom em certa medida, porque aí facilitou a participação dos meus colegas de sempre, o tio Ateu que talvez não fosse entrar ontem, nem o Cláudio e também o Ricardo acho que não ia poder entrar ontem, talvez ele entre hoje, tá bom? então, boa tarde a todos deixa eu ver quem tá presente aqui antes de eu passar a palavra aqui pros meus colegas Elisandro, boa tarde boa tarde ao Bruninho deficiente Ateu vamos ver teve mais alguém que chegou diferente aqui que é o Genival Genival Arte de Cozinhar boa tarde maravilha aqui ele tá comentando que o tio vai participar exatamente beleza gente então vamos lá hoje conversar sobre evolução humana que é um assunto que eu acho muito legal muito interessante é um dos assuntos dentro da paleontologia que eu mais gosto que eu tenho mais interesse assim de entender um pouquinho e o tio Ateu também ele já manifestou algumas vezes aqui inclusive em lives ele que sugeriu esse tema que é um tema que parece que ele gosta bastante também acredito que o Cláudio também goste afinal de contas estão falando da nossa espécie então assim entender a nossa própria evolução é normal que seja de um interesse nosso mesmo e bom eu preparei alguma coisa aqui pra gente poder conversar alguns slides pra poder mostrar pro público algumas imagens e como a gente tava conversando em off aqui o que eu preparei na verdade faz parte de algumas aulas assim que a gente que eu até já dei sobre esse assunto né e mas eu gostaria já de fazer a ressalva né pro público que o que a gente vai mostrar o que eu vou mostrar especialmente em slides ou que a gente possa vir a discutir pode ser que tenha coisas ali que mudaram já um pouco não seja exatamente aquilo tá porque é normal né que isso aconteça na ciência especialmente na evolução humana realmente a gente tem muitas mudanças sempre e isso não é algo ruim ao contrário do que os criacionistas falam que a evolução humana ninguém sabe de nada etc etc né então então assim esse tipo de argumento é um argumento totalmente errado tá só mesmo de pessoas que não entendem sobre ciência não sabem o que falam não conhecem porque é normal o que o que não pode acontecer e isso sim seria ruim é se houvesse mudanças no sentido de o tempo inteiro a gente tá totalmente no escuro né então por exemplo a gente acha fósseis sobre os ancestrais humanos e o tempo inteiro a gente descobre que aquele fóssil não era aquilo que a gente achava não era um ancestral humano ou talvez até mesmo não era nem um primata ou era uma fraude se tivesse o tempo inteiro todos os fósseis fossem assim aí sim mas não é o caso são casos pontuais que acontecem aqui e ali que mudam por esses motivos todos que eu mencionei às vezes tem fraudes envolvidos embora faz tempo que isso não aconteça isso acontecia lá nos anos 50 né 40 sei lá anos 60 mas depois disso isso não aconteceu mais não existe mais isso questão de fraudes de hominídeos o que mais acontece na verdade de mudanças hoje em dia em relação às hipóteses que são colocadas sobre a evolução humana são mudanças como diz o nosso amigo Ricardo mais técnicas então são mudanças por conta mesmo de dos biólogos dos paleontólogos paleontropólogos que estudam a evolução dizer se x é parente mais próximo de y em relação a z ou se é o contrário né ou seja são questões técnicas e nada mais do que isso beleza então antes de eu dar a introdução aqui sobre o assunto mesmo vou pedir para os meus colegas se apresentarem mais uma vez para quem estiver eventualmente passando por aí não conhecer vocês podem falar dos seus canais aí à vontade e passo a palavra aí começando pelo Cláudio boa tarde Cláudio boa tarde pessoal mais uma vez aqui com muito prazer estar aqui no canal do Alessandro é para falar de um tema tão legal quanto a evolução humana tá é gostei de frisar também que o que a gente vai estar falando aqui já vai estar desatualizado tá porque é uma área da ciência muito concorrida em termos de pesquisa e de novas descobertas né e o meu canal é esse daqui é o corroborando com ciência tá é só vocês darem uma passadinha lá que tem mais alguns vídeos aí de de biologia e obrigado pelo convite Alessandro e boas vindas boas vindas a todos aí do chat valeu Cláudio pode ser o Rodrigo aí o primato tanto faz olá pessoas meu nome é Rodrigo eu sou o tio ateu novamente aqui para bater esse papo é que a gente costuma ter todo sábado né só que dessa vez a gente teve alguns problemas é o nosso amigo Alessandro estava com problema na internet eu estava com problema aqui que a a tia até torceu o pé até falei falei com Alessandro ela torceu o pé e eu que estava fazendo as coisas aqui e ela estava na vida boa ali com o pezinho por alto é que eu estava é lavando a louça fazendo as coisinhas de casa porque nós temos que estar sempre é ativos dentro de casa né isso aí é e vamos para um assunto mais é mais complicado dentro da evolução porque é o que cria mais polêmica é o que chama mais atenção não só de quem gosta de evolução mas também de quem é o são os críticos da evolução né os criacionistas os criacionistas eles atacam muito em cima da questão é do do homem de built down aquelas fraudes que já já foram inclusive é escrachadas pela própria ciência a própria ciência não foi um criacionista que chegou lá e apontou o dedo e falou olha isso aqui é uma fraude e tudo mais não não foi um designer que chegou lá e fez essa é essa crítica a ponto de é haver uma retratação foi a própria ciência que evidenciou que aquilo dali não era algo real e a ciência é assim ela ela corrige as coisas que deram errado ela vai acertando o seu curso e a gente está montando é está trocando o pneu do carro com ele em movimento a gente está tentando aprender com a evolução acontecendo diante dos nossos olhos nosso amigo Ricardo ele mostra isso o tempo todo lá no no arena evolucionista a evolução acontecendo diante dos nossos olhos e claro a evolução humana é que nós temos mais mais informações é uma informação muito mais rica então um campo muito mais vasto então por ser um campo muito mais vasto é a probabilidade de nós cometermos um erro aqui outro ali nessa exposição aqui é é muito grande então esse é um esse é um tema complicadíssimo por causa disso mas também um tema muito legal muito interessante e a gente vai poder observar que não é um fóssil aqui e outro ali são muitos fósseis a riqueza de fósseis que nós temos para poder retratar é os é a transição de um ancestral primitivo que andava sobre as árvores que pulava de garra em galho para até chegar hoje em dia no ser humano no homo sapiens moderno no que nós temos hoje a quantidade de fósseis que evidenciam essa transição é muito grande é eu acho que é é inegável sabe é inegável não tem como a pessoa com em sã consciência ela negar evidências tão grandes tão fortes e tão abundantes que nem a gente observa no registro fósseis hoje em dia muito obrigado eu passo a palavra aí obrigado tio antes de eu passar para o ricardo deixa eu só dar uma boa tarde para a regina coeli seja bem-vinda a tia teia que está aí também presente e o iago silva que ama esse tema eu também amo tchau muito obrigado pela presença vai lá ricardo pode dar suas primeiras palavras boa tarde a todos a todos o chat boa tarde a todos vocês aqui mais uma vez estamos juntos que o ateu o cláudio e o alessandro batendo esse velho papo alessandro me desculpe porque eu atrasei uns minutinhos a entrar aqui na live na verdade na verdade eu estava pensando que ainda eram as três horas da tarde aí eu estava mexendo aqui no celular e apareceu a notificação que eu sou inscrito no seu canal apareceu a notificação café evolutivo eu achei peraí e que hora é aí na hora que eu olhei quatro horas aí eu corri aqui montar tudinho para poder entrar aqui na transmissão pensando que estava mais cedo sejam bem-vindos pessoas eu sou o Ricardo Lima primata eu fiquei conhecido como primata na faculdade porque aqui é colado todos os assuntos que envolvia comportamento humano aí eu já ia discutir eu já colocava os primatas que não são humanos porque nós somos primatas então eu botava os primatas não humanos na conversa ok para poder a gente traçar assim relações aí eu não mas peraí tal primata aqui se comporta dessa forma aqui também então para isso aí não é tempo com o humano entendeu que as pessoas sempre tendem a pegar algo e dizer que olha isso aqui é o humano mas se você estudar os primatas primatologia os demais primatas você vê que pouca coisa é distinguível para você dizer isso aqui é característica da espécie humana é muito difícil viu porque eles compartilham muitas coisas então eu sou o Ricardo o primata da página Arena Evolucionista que como diz o teu ateu divulga evolução divulga evolução humana divulga evolução dos outros animais divulga evolução de plantas e fungos que é muito importante são partes aí da evolução que as pessoas esquecem elas parecem que só lembram que a evolução acontece só com os animais e os humanos mas assim boa parte dessas pessoas precisam recordar que opa todos os seres vivos passam por esse processo e constantemente como é que se diz os organismos vivos estão evoluindo e eles também vão deixar estruturas vestigiais eles vão sofrer atavismo eles vão ter mutações eles vão convergir sofrer evolução convergente enfim eles passam por tudo aquilo que nós seres que somos animais passamos no processo evolutivo ok então bem-vindos a todos vocês espero que a live seja bem esclarecedora tem a questão também dessa live que eu não estou sabendo bem o roteiro mas a gente vai falar sobre também os hominídeos como Piltidal Nebraska Java essas coisas assim que os criacionistas ficam deturpando a vida inteira embora a gente mostre que olha isso aqui é assim mas eles continuam dizendo não isso aqui é daquele outro jeito os caras são muito insistentes no contrário com certeza Ricardo a gente pode falar sobre eles eu vou dar um panorama bem geral mostrar algumas coisas e aí esse é um dos assuntos que você pode tratar com certeza também tem os exemplos de evolução mais recentes não sei se você está trazendo também os povos bajaus que são os mergulhadores aquela outra tribo dos pés curvos esse do bajau eu tenho um vídeo aqui no canal sobre eles é excelente eu vi seu vídeo sobre eles tem eles tem aquele pessoal do arsênico também tem um grupo já bem de destaque assim olha aquele grupo de humanos ali eles tem tal mutação tais características que diferem de nós e que possibilitam eles a viverem naquelas condições a lei portanto Alessandro antes da gente dar continuidade aqui a live eu só queria perguntar a você ao Claudio e ao Teoteu se ele souber também a resposta é o seguinte o humano ele por um acaso eventualmente ele já está como é que se diz fora da seleção natural ele não sofre mais seleção natural porque é uma das coisas que uma vez eu fui colocar isso na página e dizer que o humano passa está passando pela seleção natural entendeu e caiu muita gente em cima dizendo olha o humano não mais passa por seleção natural mas o que é isso seleção natural é o meio ambiente agindo e favorecendo algumas versões nossas a reproduzirem procriarem com sucesso e outras não então eu não consigo compreender qual é a perspectiva a perspectiva dos biólogos atuais a respeito disso então essa é uma pergunta sincera vocês podem me esclarecer entendeu até porque tem a questão do anticoncepcional que ele não mais está fazendo efeito em boa parte das mulheres boa parte das mulheres agora um número bem expressivo alguns anticoncepcionais tradicionais já não fazem mais efeito porque elas possuem uma mutação elas nasceram com uma mutação que inibe a ação do anticoncepcional porque você vê que é a meta o objetivo da evolução é formar mais e mais descendentes então se estão usando o anticoncepcional a evolução já encontrou um meio de burlar isso e aí aquelas que eventualmente acabam reproduzindo porque o anticoncepcional não fez efeito vão botar mais descendentes no mundo com essa característica com essa mutação e esses descendentes vão botar mais e mais e assim o anticoncepcional um dos anticoncepcionais a velha pílula vai diminuindo os seus efeitos e precisa como é que se diz renovar precisa aí fazer uma atualização porque o humano também já está passando pela atualização da evolução e já está tornando anticoncepcional nada uma pílula de farinha certo e muitos filhotes pela frente podem jogar duro aí então é uma pergunta bem interessante essa que você fez depois o Cláudio vai provavelmente querer complementar com alguma coisa mas o que eu diria assim do meu ponto de vista eu acho eu acho difícil dizer que não está passando não está mais sujeito à seleção natural talvez o pessoal eles dizem assim não é porque o ser humano hoje ele mudou tanto assim a maneira como a nossa sociedade se organiza o avanço científico então a gente não morre mais de algumas doenças que morriam um tempo atrás ou não morre mais no parto ou muito pouco ou pessoas que talvez não sobreviveriam na natureza conseguem hoje sobreviver por conta dos avanços que a gente teve e às vezes até deixar filhos descendentes talvez se fosse em outra época aquela pessoa não sobreviveria e não chegaria a fazer adulto e não teria filhos talvez seja essa a perspectiva desse pessoal que fala que o ser humano não está mais sob a seleção natural passando por seleção natural mas eu particularmente acho que não é uma afirmação muito correta no meu ponto de vista eu acho que é difícil eu diria quase impossível como que um organismo não vai estar submetido a seleção natural de qualquer forma eu acho que em algum nível ela vai estar sempre tudo bem a gente pode pegar esses exemplos do caso de pessoas que não morriam por certas doenças se fosse há séculos atrás elas não teriam chegado a fase adulta e não teriam tido filhos tudo bem nesse caso a seleção natural foi burlada nesse caso específico mas eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo porque por exemplo uma catástrofe ambiental pode ocorrer e isso vai ter seleção em algum em algum aspecto o outro exemplo que a gente tem aqui é da própria da própria anemia falciforme que é aquele exemplo clássico que gera problema e a seleção natural está atuando porque que a anemia falciforme ela se mantém nas populações porque ela também gera uma vantagem em casos da malária lá no norte do país então sim a gente tem exemplos de seleção então eu acho que nesse sentido seria equivocado dizer que não passamos mais por seleção talvez a gente poderia dizer que em alguns casos específicos pontuais a gente não tem mais a seleção agindo de forma clara mas dizer como um todo assim dando uma visão mais ampla do negócio eu acho que não eu acho que sim estamos passando por seleção fala tio então eu acho que é porque a gente observa o ambiente que a gente está inserido aqui na na região urbana né numa área urbana e a gente não observa também que ainda existem países muito pobres e essas pessoas não é porque elas são pobres que elas deixam de ser humanas na África lá o que acontece continente africano o ebola vem atacando o continente africano por muito tempo e o ebola está produzindo uma espécie de seleção natural produzindo seleção natural lá as pessoas que são mais resistentes elas estão sobrevivendo assim como as pessoas mais resistentes ao coronavírus elas sobreviveram e elas foram selecionadas as pessoas que são resistentes a diversas doenças que os ratos trazem elas conseguem sobreviver lá na Índia porque o convívio das pessoas com esses animais é constante as pessoas que têm uma resistência maior a inúmeras outras doenças transmitidas por aqueles animais lá no no mercado de Wuhan essas pessoas também estão sendo selecionadas o problema é que a maior parte das pessoas quando imagina o ser humano imagina que num ambiente urbano onde ela está ali tendo contato com seus amigos familiares e ali num ambiente muito restrito ela não ela não observa essa seleção natural mas se ela observar em um um panorama mais amplo ela vai perceber essa seleção natural acontecendo diante dos olhos dela eu passo a palavra aí exatamente Cláudio ah eu corroboro com tudo que a Alessandra e o Rodrigo falaram os seres humanos estão evoluindo continuam evoluindo e destaco a fala do Alessandra que para algumas coisas a gente está atrapalhando um pouco essa evolução né pela urbanização e a quantidade de recursos que a gente tem disponível né então claro que certas regiões do mundo ainda estão na idade média né infelizmente e aí eles estão lá sujeitos a fome a pragas até predadores parasitas um monte de coisa então nós que estamos aqui num ambiente um pouco mais controlado um pouco mais seguro vamos dizer assim claro que a gente não está exposto a predadores correndo atrás da gente então esse tipo de seleção não tem mais mas tem outras né acontecendo e também pode estar deixando de ter seleção existem alterações neutras né que não estão sendo que essas alterações vão acontecendo ao longo do tempo independente de ter seleção natural ou não porque o DNA vai se modificando ao longo do tempo a gente vai tendo essas alterações mas não podemos dizer que não está evoluindo está evoluindo sim né é exatamente eu acho até que eu não sei eu vou até dar uma pesquisada não sei se alguns de vocês já viram essa edição de uma revista da eu acho que é da Scientific American Brasil em mil em 2000 e alguma coisa teve um paleontropólogo você lembra o Primata e o Ricardo acho que era o Ian Tatterson eles colocaram foi ele mesmo né que falou ah ele deve ter a revista aí quer ver o Ian Tatterson apareceu na capa da Scientific American e eles colocaram um título bem grande assim chamativo na capa da Scientific American Brasil colocando assim o fim da evolução humana eu me lembro de ter visto isso só que eu não lembro exatamente o que que era o argumento do Ian Tatterson acho que era algo assim deixa eu ver se é isso evolução a saga da humanidade sabe provavelmente era um B tem uma que tem a cara do do paleontropólogo deixa eu ver fala sobre o fim como conquistando o planeta não sei se foram essas versões mas é dessa revista aí não sei se foi essa edição mas era uma que tinha ele falando sobre falando que havia o fim da evolução humana né então eu não sei qual que foi o argumento dele porque eu não lembro da época o que que ele falava lá na revista eu vou procurar essa edição depois que ele fala alguma coisa nesse sentido talvez então talvez e aí eu sei que na época muitos criacionistas falavam pegavam aquela fala dele pra provavelmente distorciam um monte de coisas como é de costume mas eu não vou lembrar o que que ele dizia talvez ele tenha falado alguma coisa nesse sentido e isso tenha gerado muito essa visão para onde vamos ah legal se você quiser falar alguma coisa sobre isso antes da gente falar um pouquinho sobre é só só pra só pra dar uma mais uma temperinho aí tem uma publicação da science na science né sobre paleoclima na evolução recente humana tá então a gente acha por exemplo que o clima influi bastante na evolução humana né e nós estamos face a uma uma próxima alteração climática aí grande já estamos vivendo né e o ser humano vai evoluir pra ficar adaptado a isso ou vai desaparecer né vai ter uma grande seleção natural sim e nós não sabemos como que isso vai proceder né sim mas tem publicação científica estudando isso é surgiu uma revista surgiu surgiu uma revista após essa daqui que eu recomendo que comprem eu tentei comprar depois eu esqueci assim eu sou todo atrapalhado entendeu e às vezes eu me lembro depois esqueço mas um dia ainda vou comprar que saiu na super interessante que é uma foi uma revista tipo dedicada a falar sobre o futuro humano sobre as principais mutações que os povos estão passando entendeu fala da malária que essa é clássica né Alessandro o próprio Alessandro enfatizou aqui é clássica todos nós damos o exemplo da anemia falciforme versus malária inclusive saiu aqui nessa revista aqui também aqui também saiu a mutação do leite entendeu ainda tem a mutação é dos povos bajaus né tem várias bicho e tipo assim é aqui mesmo diz aqui aqui mesmo aborda que ainda estamos passando que a população humana ainda passa por seleção natural então não entendo muitas vezes entendeu por isso que eu fiz essa pergunta a vocês eu não entendo porque quando eu coloco lá na página de evolução olha estamos existe tal população que tem tal mutação e então a seleção natural o humano ainda está submetido aquela população ali de humanos isolada de nós está obtendo obtendo vantagem em relação a nós estão procriando mais coisa que a nossa característica naquelas 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 condições ali estou gaguejando agora não nos favorece então o que que acontece eu não entendo porque dizerem não olha o humano não mais passa por seleção natural e o que e se a seleção natural acaba e tem um fim a seleção natural nós conseguimos burlar né burlar e assim obter um tempo a mais válido enganando a seleção natural por exemplo o Cláudio mesmo colocou e o tio até eu também colocou aí a questão das vacinas as vacinas é uma forma que nós encontramos de burlar a seleção natural e viver um pouco a mais um tempo a mais né mas nem sempre isso dá certo porque é uma variante do vírus surge e aí você vai precisar de uma vacina nova e até você adquirir essa ferramenta para burlar novamente a seleção natural muita gente vai ser acometida pelo vírus e muitas pessoas vão morrer né o SARS-CoV-2 que é o que proporcionou a COVID-19 ele é uma versão de outro né de outro vírus da mesma família que evoluiu naturalmente processos naturais é isso já foi mostrado ok não é falácia já foi mostrado que olha o vírus ele surgiu por processos naturais por evolução e seleção natural ponto então supondo que a gente já nós já tínhamos antídoto a vacina no caso para as outras versões que a gente já pega que são de vírus da mesma família que não são o SARS-CoV-2 então nós conseguimos burlar aquilo por muito tempo até surgir esse esse danado aí e esse danado aí desgraçou muitas famílias né principalmente aqui no Brasil e quer dizer agora nós voltamos a burlar novamente ele com atraso com atraso por questões de negacionismo científico né isso aí já está bem claro acho que a CPI forneceu para as pessoas as evidências que olha olha o que foi que atrasou nós e se a gente fizer um balanceamento sem questão política nenhuma não estou querendo envolver político aqui nem via esse político no que eu estou falando mas assim se a gente fizer um balanceamento você vai perceber que quase tudo ali envolve negacionismo negacionismo da ciência que independente de posição política ou partidária se tivesse seguido a ciência e os cientistas a gente teria burlado o vírus né tinha burlado a seleção natural mais cedo e não teria morrido tanta gente assim à toa né infelizmente eu perdi colega perdi colega aqui que sinceramente você olha assim e diz rapaz como é que aquele cara ali morreu hein bicho e aí tipo já foi morreu e não deu nem para saber se foi enterrado nem nada porque de lá do hospital já foi direto para o cemitério bicho e aí ninguém vai ver mais nunca e aí é difícil bicho e tipo assim mas a seleção natural ela é dolorosa na verdade né porque a seleção natural é a natureza favorecendo a sobrevivência de uns e de outros e eliminando outros que não são bem favoráveis e isso é doloroso só que assim a natureza ela é amoral e não imoral já está acontecendo ali entendeu aí às vezes as pessoas da fofo fauna né tendem a dizer olha tá coitadinho daquele daquele espéciezinho ali e não vê que pô peraí aquela espécie minha ali que está sendo predado ele é predador de outro também então quer dizer que coitadinho o outro também e coitadinho o outro o outro até chegar no início ali né da cadeia alimentar coitadinho todos um design inteligente um design inteligente é que poxa se tivesse projetado os seres vivos para não precisar desse tipo não precisar devorar uns aos outros aí sim o mundo seria muito como é que se diz maravilhoso muito melhor entendeu mas infelizmente talvez não caberia todos no mundo também aí vem questões filosóficas então é melhor nem tocar nesse assunto aí porque senão daqui a pouco chegam os adeptos do design inteligente aqui com as suas perspectivas filosóficas tentando defender que olha as espécies morrem com certeza porque senão não caberia no planeta terra então é esse é o objetivo da morte das espécies volta pra frente então tá bom não mas o pior é que já estão por aí alguns né alguns já estão por aí eu vou vou colocar algo vou colocar uma coisa favorável ao design inteligente aqui agora nós vamos tomar rédeas da nossa evolução a gente pode ter técnicas de alteração do nosso próprio DNA então a gente pode se modificar modificar a espécie e aí aí foi evolução clássica naturalista ou foi um design inteligente feito pelo próprio homem né só pra deixar a discussão aí porque isso é difícil mas eu achei engraçado que a comentário que fizeram que a evolução no chat ainda está acontecendo a diferença que o ser humano não teve ancestral comum com os macacos como se teoriza no naturalismo científico eu acho curioso como que é possível ter duas ideias totalmente contraditórias na mesma frase primeiro se dizer que a evolução está acontecendo e depois dissonância primeiro você diz que está acontecendo a evolução e depois você nega que ela acontece tudo bem olha o Alessandro a dissonância cognitiva é tão grande bicho que eu publiquei um vídeo no Kawai e no TikTok um vídeo que mostra um primata com uma face bem semelhante aos humanos ele tem escleras brancas entendeu toda uma afeição do rosto humano até o nariz um pouquinho mais empinado os lábios como o nosso o queixão mais acentuado bem parecido com nós humanos bem bem e para vocês terem uma ideia a audácia é tão grande bicho que eles têm a cara de pau de olhar para aquilo dali independente bicho se você acredita em tal Deus não acredita entendeu se acredita em vários em um só se é agnóstico se é ateu o que que você é agora olhar para aquilo dali bicho e ter a audácia de dizer que não parece e olha são muitos comentários nada a ver não parece nem um pouco rapaz não parece nem um pouco bicho é que eu brinco eu brinco e falo assim que as vezes é como se falasse que se você fosse um sei lá imagino o lobo guará se negando a estar dentro da família dos canídeos eu não sou cachorro cachorro esses outros o lobo guará é o único que não é o resto é entendeu é mais ou menos por aí e aí eles não sabem eles não sabem como funcionou a evolução humana aí diz olha e se então a gente veio dos macacos por que que ainda existe em macacos aquela velha clássica que todo mundo já enojou todos nós já temos nojo dessa falácia todos tenho certeza que qualquer um de biologia tem nojo dessa falácia mas quando você perguntar depois de você terminar eu queria rabiscar aqui uma coisa para o pessoal entender essa fala aí aí quando você pergunta para a criatura então se os cães vieram de lobos são lobos domesticados por que que ainda existem lobos você faz uma pergunta dessa assim simples aí o cara vai lá ele explica detalhadamente o processo evolutivo bicho olha ele tem a cara de pau de dizer olha porque nem todos os lobos foram domesticados foi apenas um grupo de lobos e ele foi domesticado de tal forma e aí os descendentes que tinham tal características eram mais optados pelo humano e o humano procriava ele mais e aí foi até que foi sofrendo modificações e formou o cão que não esqueçam eles explicam detalhadamente bicho o processo evolutivo aí você olha para eles e diz e o humano você não acha que o humano aconteceu mesmo não que o humano é uma versão de macaco uma versão de primata domesticado também que se autodomesticou gradualmente não, não o humano com o humano isso não aconteceu por causa disso disso, disso, daquilo e se embanana e aí vai fazer outras perguntas aleatórias e dar vim isso e dar vim aquilo e mostre isso e aquilo e cadê o elo pode ir tio ateu bota pra frente e Cláudio rapaz essa tua situação aí do se o homem veio do macaco porque ainda existe macaco isso aí ressalta o meu até o todinho interior eu tenho aqui um até o todinho aqui gritando pra sair sabe quando uma pessoa fala isso perto de mim eu falo em seguida eu digo se o homem veio do barro porque ainda existe barro onde? a lógica é a mesma é a lógica é a mesma exatamente se quer partir dessa premissa então teria que responder essa questão mesmo essa pergunta é interessante aqui eu vou aproveitar e já responder rapidinho os hominídeos estrolopitecos por exemplo podem ser uma espécie extinta diferente da espécie humana como sapiens ou seja não ser ancestral dos humanos pode pode ser as duas pode ser as duas coisas ela pode ser um ancestral humano e ela é uma espécie extinta distinta também ou pode ser um grupo lateral ramo lateral um grupo irmão que não necessariamente tem a ver com ancestralidade humana mas atualmente pelo menos até onde eu sei os afarenses porque tem várias espécies de australopitecos o afarenses ele é acho que a maioria boa parte dos polioantropólogos entendem que é um dos ancestrais da linhagem de nós do gênero homo da espécie homo sapiens seria um ancestral sim a menos que mudou e eu realmente pelo menos eu não tenho não ouvi falar que alguém tenha descartado isso isso aconteceu inclusive acho que na história do homo da heidelbergensis não do homo neandertalensis teve uma época que foi aceito o neandertalensis como ancestral e aí depois viram com alguns novos estudos colocaram ele como um grupo irmão de homo sapiens e não ancestral então ele sei lá homo sapiens e neandertalensis teria vindo aí de homo erectus ou alguma coisa depois de homo erectus que a gente pode discutir depois mas seria mais ou menos essa ideia não sei se alguém de vocês tem algo para complementar em relação a essa pergunta do Fernando tem algumas espécies que são também são tão aparentadas e com o tempo eles vão ali excluindo um determinado nome e adotando apenas um tem o caso que o Alessandro até trouxe um artigo vai ser melhor quando ele expor o artigo é mas tem inúmeros outros casos porque tem muito são muitos fósseis ó o o sarrelantropos chadenses é é o fóssil é datado mais antigo do da linhagem hominínea e ele ele tem a data de sete milhões e meio de anos aproximadamente ele era um um tinha um bipedalismo facultativo ou seja ele andava ereto andava ereto mas ainda tinha uma alta habilidade de subir em árvores isso causa uma polêmica quando uma pessoa bate o martelo e fala não ele era bípede e quando outra pessoa bate o martelo e fala não ele era é olha lá o Ricardo tá mostrando ali um desmuta o microfone aí pra você explicar aí pra gente é isso aqui deixa eu colocar aqui ó ele vai mostrando ali deixa eu aproveitar e pôr aqui que tem a ver com o que o que o Ateu tá falando o tio aí você continua eu vou pôr aproveitar já que você chegou nesse ponto e eu já vou colocar aqui a tela quer ver ó antes desse ponto que o tio chegou deixa eu só voltar uma questão aqui só pro pessoal entender bem vou colocar só esse slide aí eu pulo com o outro lá na frente pra mostrar pro pessoal aí o tio Ateu continua ali o raciocínio dele né por exemplo do pessoal que fala aí que ser humano não é macaco né enfim então a gente tem hoje aqui é uma classificação que eu peguei de alguns livros aí de biologia né pode ser que tenha coisas diferentes aqui na filogenia né que mostra a relação de parentesco entre os grupos de primatas né isso que a gente chama de ordem dos primatas né aí dentro dos primatas a gente tem um grupo que são dos lemuriformes né que inclui os lémures e lores né que são aqueles bichinhos engraçados lá daqueles filmes né de Madagascar né os lémures e temos um outro grupo que são dos Aplorhines que inclui aqui seria basicamente mesmo aquilo que a gente chama de macacos ou e estaria também o que é chamado de símios né então dentro desse grupo dos Aplorhines estaria os Antropoide que seria um grupo de primatas mais parecidos né como o próprio nome sugere parecidos com nós né seres humanos por isso que é Antropoide e um outro grupo aqui que estaria os Tarsiliformes que seria um um grupo de primatas chamados Tarsios né acho que é Tarsios se não me engano parece até em alguns aspectos lembra um lémure né um bichinho também um zoiudo assim né depois a gente mostra umas imagens né mas aqui é que tá né então o grande grupo né dos grandes primatas aí que são os Antropoides também dividido em outros grupos aí tem os Platirine e os Catarine os Platirine seria aqueles chamados macacos do novo mundo né que são os macacos que a gente tem na América do Sul que inclui por exemplo o macaco prego o macaco aranha o bugio né que são alguns exemplares que a gente tem aqui e os Catirine que seria um outro grupo de macacos né do velho mundo chamados do velho mundo chamados Catarine né aí tem dois outros grupos também dentro deles que são o Cercoptecoide e os Ominóide né Cercoptecoide aí pega aqueles grupos de macacos que inclui acho que se eu não me engano os Babuínos até tem aqui uma imagem então aqui são alguns exemplos são os Lémures né que eu mostrei naquele outro grupo os Tarsios né que esse bichinho aqui né só que os Tarsios seriam mais próximos dos Antropóides tá e aqui seriam alguns exemplos dos Platirine né que seria o macaco prego o macaco aranha se não me engano e o bugio né são exemplos de macacos que a gente tem na América do Sul esses são dos novo do novo mundo e do velho mundo né que é aquele grupo dos dos Catirine Catirine na verdade tem o Cercoptecoide que inclui os Babuínos né temos também os Gibões e o outro grupo que é o grupo que inclui a família dos Ominídeos né que tá incluído o Chipanzé nós e eu acho que Gorilas né que é o Ominídeo também família dos Ominídeos e família dos Pungídeos que é uma família separada que é onde até onde me consta são dos Orangotangos né eu não sei se teve atualização em relação a isso mas seria mais ou menos isso tá aí agora eu vou chegar lá só pra gente ter uma visão geral aqui tem muito mais coisa a gente poderia conversar mas eu deixo chegar nesse ponto aqui que o tio Ateu tava falando tá olha só antes desse ponto que o tio Ateu começou a falar aqui ó aqui aqui é onde a gente começa a falar dos primeiros Ominídeos né da subfamília que aí entra esses fósseis que o tio Ateu tá falando tá então tem o Orrorin que é um exemplo né que é esse crânio aqui embaixo o crânio do Orrorin tem o crânio do Sarrelandropes de Chadenses que é esse aqui que ele tava falando e tem o Ardiptecus né acho que é o Ardiptecus ramidos que tem aqui também ou aqui não foi achado o crânio inteiro né parece que só partes dele e partes da mandíbula mas antes que o criacionista fale que esses bichos aqui eles apareceram prontos ah porque antes disso você não tem tá não tem sim a gente vai acabar focando falando mais desses caras aqui mas antes disso até chegar nesse grupo dos hominines a gente tem um monte de coisa acontecendo ó tá bom só pra deixar claro um monte de coisa aconteceu e a gente tem registro fóssil disso a gente tem registro fóssil de um grupo de pequenos animais que são esses caras aqui ó que são os Plesiadapformes né então aí tem o Plesiadapses tem o Purgatórios que são fósseis desses pequenos animais aqui que eram parecidos em alguns aspectos datam mais ou menos ali de 55 50 milhões de anos são os primeiros que são os parentes mais próximos dos primatas né mas eles não são primatas eles são outro grupo irmão que a gente chama né e eles tem características algumas que lembram um pouquinho características de primatas mas eles tem uma série de outras características que são lembram muito mais um animal arborícola né então é possível que os primeiros primatas tenham vindo de grupos parecidos com esses né com os Plesiadapformes por exemplo né então alguma coisa parecida com Plesiadapformes pode ter sido ancestral dos primatas né então não vou ficar passando aqui muitas características deles né e aqui nós temos sim um dos primeiros primatas né conhecidos né que o pessoal chama de prossímio né que é esse gênero aqui que é o Altclasius tá um dos primeiros conhecidos aí também no registro fóssil de 50 45 milhões de anos algo assim animais pequenos né bastante pequenos menor que um gato alguns deles outros bem pequenininhos mesmo né e aqui a gente tem uma série de diferenças entre esses grupos né então a gente consegue ver diferenças e semelhanças entre o crânio de Plesiadapses um outro grupo um outro gênero chamado Notratus né que é um primata já também e aqui o Tetoneus que é um outro primata também fóssil conhecido então esse desenho esquemático mostra algumas semelhanças entre eles não vou me adeter aqui detalhes anatômicos pra não deixar aí o Fadonha a live né mas a gente tem conhece esses fósseis e tem essas características assim pra comparar tá e olha só que interessante quando a gente olha mais pra trás a gente vê a gente vê algumas características dos Plesiadapses por exemplo que são muito parecidos com animais arborícolas lembram alguma coisa até de roedor eles tinham dentes incisivos igual de um roedor igual de um rato e isso vai sendo perdido né vai progressivamente sendo perdido aí em algumas linhagens né quando a gente tem os primeiros primatas tá então a gente tem aqui tem características gerais dos antropóides que seria o grupo desses grandes macacos que a gente faz parte né não vou ficar me atendo aqui essas características tá mas agora sim a gente vai chegando vai passando pelo registro fóssil agora tem um dos primeiros hominídeos né hominóidea né grupo dos hominóidea que é o Proconso que é um fóssil também datado do Mioceno isso deve dar em torno de 30 milhões de anos né se não me falo a memória lá do Quênia e a gente tem um esqueleto relativamente bem preservado assim não é não é quase completo mas uma boa parte né do esqueleto foi encontrada algumas vértebras e costelas não muitas e ossos dos membros locomotores que já dá uma boa noção de como esse bicho poderia se movimentar e o crânio e a mandíbula praticamente completa tá que seriam os grandes talvez um dos primeiros aí antropóides né fósseis seria esse daí chamado Proconso olha só aí a gente vai passando vai passando para o Mioceno olha só o que acontece aqui a gente tem fósseis de outras linhagens como o Quênia Pitecus Silva Pitecus aqui é uma outra linhagem que se diversificou mais ou menos há 20 milhões de anos e deu origem à linhagem aqui dos Orangotangos né que Orangotango seria a família dos Pongídeos e outros fósseis que eles não existem mais né o Giganto Pitecus que era um grande um grande macaco né de que pesava aí 300 quilos provavelmente tinha 3 metros de altura um dos maiores primatas né o maior que já é conhecido tá extinto já aqui desses é o único representante que tá aqui né vivo ainda é o Orangotango o Giganto Pitecus ele era uma coisa parecida com o Orangotango né talvez ele tinha uma cara parecida com o Orangotango e a outra linhagem que a gente tem né fósseis seria a linhagem então dos hominíneos aí sim chegamos nos grupos né que inclui os chimpanzés e as gorilas né e também acho que esse nome esse aqui tá em nível de tribo né hominíne que aí inclui outros fósseis como por exemplo aí sim nós vamos chegar nos fósseis que o tio ateu estava falando aí nós temos esses primeiros grupos aí que são parentes mais próximos nossos do que os chimpanzés por exemplo né é importante que o pessoal saiba que os chimpanzés né e gorilas eles são os nossos parentes mais próximos né que estão vivos né mas no registro fóssil tem fósseis né de coisas que são mais próximos né de nós são parentes mais próximos mas eles não estão mais vivos e agora sim chegamos no horror e no gênero horror eu listei três aqui talvez existem até mais né que eu não realmente não lembro sarrelanthropos e artipitecos tio ateu pode continuar aí só pro pessoal só pra contextualizar pro pessoal ouvir então você já deu uma uma boa aula aí é esse eu só tava citando aqui é a ordem cronológica esse sarrelanthropos chadenses aí ele foi descoberto no deserto do chade é a datação dele é tava dando um pouco diferente no artigo que eu vi também de acordo com a é com a citação do professor Walter Neves ele dá é uma datação de sete milhões dois e meios e meios de anos e pra esse horrorinho horrorinho tunjinenses tunjinenses ele ele ocorreu no quênia e ele dá essa datação aí mesmo é e a e a grande situação ali que esse sarrelanthropos ele tá é ele cria muita discussão porque muita gente afirma que ele é é um um bípede e tem gente que afirma que ele é um quadrúpede ele ainda não era um um bípede dizem que quem vai ser o primeiro bípede vai ser só o primeiro o ardeopitecos o ardeopitecos que algumas pessoas indicam que vai ser ali o primeiro bípede é facultativo bípede facultativo porque ele tem uma nodo pedalia nodo pedalia é aquela característica que os primatas tem de se apoiar nos nódulos das mãos eles se apoiam isso pra poder caminhar eles tem um um caminhar meio curvo é só que esses eles eles tinham um 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 pouco um pouco melhor de acordo com a anatomia escrita deles era um pouco melhor do que o do chimpanzé daria pra dizer que era um pouco parecido com um dos gorilas que os gorilas tem uma postura um pouco mais ereta só que é quando conforme você vai caminhando você vai observando que os membros superiores eles têm um encurtamento e a capacidade de subir em árvores ela vai diminuindo enquanto que o forame magno ele vai se movendo pra baixo do tronco ele ali pra muitas pessoas forame magno é esse buraco por onde passa a nossa ligação da coluna vertebral a nossa ligação dos nossos nervos com a coluna vertebral a ligação ali com o cérebro e esse isso ali quando está na base do crânio indica um bipedalismo quando ele está mais localizado aqui atrás significa que o animal ele tem um andar mais quadrúpede porque a cabeça dele teria que estar um pouco mais virada assim só que estudos um estudo de 2005 foi uma reconstrução gráfica um programa de computador mostrou que o sarrelâmpagos o crânio ele tinha esse forame magno mais direcionado para a base do crânio mesmo não tanto alegaram que não é tanto quanto as espécies posteriores mas já era uma localização ali que ele deveria ser biped de acordo com aquilo dali o problema é que a gente não tem muitos muitos ossos das partes inferiores do corpo não tem braços pernas esses ossos não de muitas espécies mais antigas não foram preservados é muito mais difícil e por isso que eles alegam em cima dessa inexistência desses fósseis completos ali do início eles alegam que seria um elo perdido que está faltando ali e tudo mais só que quando a gente vai observando as características passando gradualmente ali nos outros nos outros aqui da lista que são o rointus genesis o ardeopitecos amidos aí vamos chegar no australopitecos aparentes que é conhecida luz conhecida luz também aí já tem um um exemplar de um animal que tenha o fóssil praticamente completo muitas poucas partes estão faltando ali na luz e e demonstra ali aquela característica também do bipedalismo facultativo só que já no finalzinho com os membros bem mais curtos com os membros superiores bem mais curtos e tudo mais mostrando que ela subia poderia subir em árvores mas a maior parte do tempo ela estaria dentro do chão só que ela não era exclusivamente um biped a gente só vai ver esse bipedalismo ali estrito só mais pra frente na linhagem alguém quer comentar alguma coisa pode falar aí Cláudio é então isso que o Rodrigo tava falando agora é desse dessa árvore filogenética aqui que eu coloquei né e responde um pouquinho a pergunta do do Fernando Santos né ele tá perguntando sobre o australopithecus né se ele pode ou não ser ancestral aqui eles colocam o o horrorinho aqui né como possível que na verdade sim a gente nunca vai ter certeza se esses ossos esses fósseis que a gente encontra são realmente os ancestrais diretos né de humanos mas eles podem ser pelo menos algum indivíduo de uma família que dali deu origem as famílias seguintes né mas você vê que eles colocam o horrorinho depois o artipitecus aqui como um possível ancestral de australopithecus aferensis que é a Lucy a Lucy teria dado origem ao homo habilis e uma outra linhagem aqui de australopithecus então por exemplo australopithecus africanos australopithecus boisei né e assim esses daqui então esse australopithecus esse aqui não seria ancestral humano né mas é da família de australopithecus então se a gente pegar aqui ó essa é uma família de australopithecus tá vendo da mesma família deles pode ser que nem a Lucy seja nosso ancestral mas com os fósseis que a gente tem o mais provável é que seja alguém aqui próximo a Lucy aos australopithecus aferensis né tá a mesma coisa vai acontecendo aqui então será que não tinham mais homo habilis aqui outras espécies né que poderiam ser ancestral direto nosso mas a gente não tem os fósseis então a gente o mais próximo que a gente tem é esse aqui o homo habilis tá e assim por diante então respondendo aí ao Fernando né sim pode ser uma espécie extinta que não tem a relação direta de ancestralidade mas a gente sabe que dali daquela família pode ter surgido um ancestral humano parecido com a com a Lucy algo assim né perfeito perfeito deixa eu aproveitar e colocar aqui de novo que aí a gente tá chegando na Lucy né que o tio o teu tava falando então como bem explicado aí né pro pessoal o tio já falou lá dos primeiros aí o o o Cláudio também acabou de explicar um pouquinho sobre essas relações entre eles aí a gente tem o australopithecus afarensis essa aqui é a Lucy né que o Cláudio tinha mencionado então isso aqui data em torno de 3 4 milhões as idades são aproximadas pode variar aqui provavelmente tem coisas desatualizadas né e a gente vai percebendo que a capacidade craniana né em termos de centímetros cúbicos né de abrigar ali um cérebro né ela vai aumentando tá daquelas outras linhagens então nessas outras a capacidade estaria em torno de 350 variando ali nessa média 350 centímetros cúbicos e aí a gente quando chega nos primeiros do gênero né aos celopithecus como afarensis ali a gente tem ali em torno já de 450 aumentando um pouquinho né e como disse o Teotel a gente tem aí essas adaptações que indicam uma possível bipedia ou pelo menos uma bipedia facultativa né ou seja que pode ser que ela andasse relativamente confortável né nas duas pernas sobre as duas pernas mas ao mesmo tempo mantinha ali algum hábito de talvez nodopedalia ou ter um hábito arborícola ou semi-arborícola ser discutido né o fato é que ela apresenta já essas adaptações para uma para uma bipedia né postura ereta né e aí o Teotel já falou do forame magro embaixo do crânio tem outras características que a gente conhece acho que é o único exemplar que a gente conhece partes do esqueleto que vão além do crânio né que seria o que a gente chama de pós-crânio que seria ossos dos membros locomotores e aí com base nisso a gente consegue ter outras noções também né como por exemplo a gente conhece partes dos ossos da bacia e do fêmur e a gente sabe por exemplo que no caso dos chimpanzés né o fêmur ele se encaixa aqui na região da bacia tá de maneira que ele fica mais ou menos numa paralelo aqui a bacia e isso dá um possibilita um andar de um tipo né para o chimpanzés que é aquele que a gente falou da nodo pedalia inclusive essa é a postura por exemplo a postura da coluna do chimpanzé ela fica uma coisa mais inclinada mas ela a coluna em si fica reta né um pouquinho mais reta e os australoptecos ele já tem uma característica parecida com a nossa em termos de do eixo né que como fica inclinado o fêmur em relação a esse eixo que passa aqui um pouquinho parecida com a nossa tá então isso pode ser um dos indícios da bipedia também né da postura parecida com a nossa aí a nossa coluna vertebral já tem o formato de S ela não é uma coisa mais reta temos pés plantígrados são algumas são evidências que a gente pode encontrar né no caso eu pelo menos até onde eu sei eu acho que esses fósseis aqui tipo horror sarrelantropos e artipitecos são esses mais antigos não se conhece esqueleto pós-crânio só crânio e mandíbula né então aí o que se infere a partir disso é o forame magno né até onde eu sei acho que é isso né acho que eles tem tem alguma parte do do membro superior dos braços eu acho que eu não lembro qual deles mas um deles tem e parecia ser bem longo porque é um indicativo de que eles tivessem uma vida muito mais próxima da vida arborícola embora ali o forame magno tivesse mais localizado na parte de baixo ali indicando um andar bípede isso aqui a gente tem a posição do forame magno que o tio Atil estava falando nos australopitecines os australopitecos aqui o nosso no crânio humano e aqui em comparação com o chimpanzé tá vendo como ele tem um posicionamento um pouco mais para frente em relação ao chimpanzé então ele é mais tendia mais ao bipedalismo os australopitecos do que um chimpanzé por exemplo além disso tem várias características intermediárias entre um por exemplo uma coisa mais parecida com um chimpanzé e nós no caso dos chimpanzés eles tem dentes maiores os molares os caninos são maiores e os nossos eles são todos reduzidos em tamanho eles são pequenos assim como é observado também nos australopitecos ele tem uma redução do tamanho dos dentes redução dos caninos tem uma região aqui que a gente chama de diástema que é um espaço entre o canino e o dente incisivo que no chimpanzé está presente mas ele vai desaparecendo nos australopitecos e desaparece em nós e tem o formato dessa arcada aqui que vocês estão vendo aqui a arcada em formato de U dos chimpanzés os australopitecos ela abre um pouquinho igual a nossa também ela tem um formato um pouco mais aberto assim então a gente não seria exatamente um formato de U então são algumas características que a gente vai vendo que vai mostrando as similaridades as proximidades evolutivas entre a nossa espécie os australopitecos e as mudanças que vão ocorrendo agora como diz o Walter Neves uma vez a gente não sabe se o ancestral entre chimpanzés e seres humanos e esses outros australopitecos tinha mais cara de chimpanzé ou não porque a gente sabe que os australopitecos eles aparecem depois desse ancestral o ancestral está aqui e aí teve a divergência entre a linhagem de origem chimpanzé e aí depois é que a gente tem os australopitecos então isso talvez esse ancestral comum estava muito lá para trás há 8 milhões 9 milhões de anos pode falar alguém ia falar alguma coisa? O povo tende a assumir essa essa premissa de que eles eram mais parecidos por causa do da questão deles serem arborícolas né eles serem arborícolas então a gente tende a associar com os arborícolas que a gente tem hoje mas não necessariamente eles podem ser totalmente diferentes dessa dessa aparência simiesca que é é tratada sim e aqui a gente tem outros exemplares aqui é o que o Claudio estava mostrando os australopitecos africanos parantropos boisei são exemplos de australopitecos né derivados ou seja que eles vão saindo ali de uma de um ramo talvez o afarense talvez pudesse ser um ancestral comum né entre nós e esses australopitecínios né então assim não significa esses daqui não são nossos ancestrais diretos né seriam ramos laterais seriam primos nossos né então é só pra reforçar aqueles exemplos e aí chegamos nos gêneros né homo no gênero homo os primeiros representantes do gênero homo vocês querem comentar alguma coisa aí o que foi falado agora ou falar sobre o gênero homo alguém fica à vontade aí senão a gente toca pra frente Alessandro existe outra questão também de classificação biológica atual que talvez seja até pra muitos confusa né mas que olha o pan o gênero pan e o gênero pongo e até mesmo o gênero gorila os três né que é o gênero do chimpanzé do orangotango e do gorila comum eles já estão dentro hoje de hominidae no caso eles são hominídeos né eles são hominídeos então no caso o chimpanzé o chimpanzé ele é um hominídeo e o bonobo também é um hominídeo e isso é bem interessante porque dá pra gente traçar uma relação de como seria então os hominídeos ancestrais nossos porque olha só o bonobo ele é mais recente ele já divergiu do chimpanzé comum no caso o chimpanzé comum ele é mais antigo do que o bonobo então eles dois já divergiram como espécies diferentes né isso o chimpanzé e o bonobo e portanto ambos são hominídeos e o hominídeo ancestral o mais antigo que o o bonobo é portanto o chimpanzé então olha como incrível é esses dois indivíduos no caso o bonobo ele é o hominídeo moderno ou pelo menos vamos falar assim mais moderno do grupo né do grupo ali que é o grupo pan nós somos os hominídeos porque nós ainda somos hominídeos nós somos os hominídeos digamos que mais modernos do grupo homo né isso mesmo olha aí isso mesmo olha lá hominídeos então quer dizer que o pongo que é o orangotango o gorila e o chimpanzé e o humano todos os quatro são hominídeos ou seja são hominídeos dessa forma né vou repetir o chimpanzé ele é hominídeo e o bonobo também então o bonobo é o hominídeo mais moderno do gênero pan nós humanos somos somos nós somos os hominídeos mais modernos e infelizmente os únicos vivos do gênero homo e aí vai a questão dos gorilas tem um gorila da tem um gorila ocidental e oriental aí tem um dos dois que é que já divergiu do outro então o homo é mais o hominídeo mais moderno daquele gênero gorila e também tem a questão dos orangotangos que são três espécies diferentes já já divergiu três vezes então no caso existe um grupo de orangotangos que ele é o o grupo de hominídeos do gênero pongo mais moderno eu acho que muita gente está assim se embananando com o que eu estou falando mas não eu estou falando assim para vocês entenderem que cada um dos quatro grupos tem seus representantes e seus representantes todos eles são hominídeos entendeu então quer dizer que existem vários hominídeos vivos ainda os hominídeos que estão extintos infelizmente são os hominídeos do nosso grupo e alguns hominídeos mais antigos do grupo dos chimpanzés também claro do gorila e do pongo mas na nossa linhagem todos os hominídeos ancestrais eles estão extintos mas isso não indica que não existam outros hominídeos na natureza das outras linhagens os hominídeos das outras linhagens estão vivos ainda ok o que que acontece isso dá para traçar uma relação bem interessante entre chimpanzé e bonobo porque dá para a gente ter uma perspectiva nossa entre por exemplo o nandertal e o humano entendeu porque você vê que a diferença entre um chimpanzé e um bonobo ela é grande o suficiente para a gente conseguir perceber diferenças entre um e o outro mas é tão pequena bicho assim são poucas variações entre um e outro e da mesma forma para você imaginar para você que está aqui na live imaginar e usar sua mente fértil e pensar a pequena diferença que não seria entre neandertais e sapiens entendeu seria uma diferença claro suficiente para a gente notar que somos diferentes deles como conseguimos fazer no caso dos chimpanzés e bonobos mas seria tão pequena bicho a diferença que cara só estamos nós vivos bicho e os neandertais que mereceriam na minha perspectiva os neandertais que mereceriam estar junto ainda vivos conosco eles em si não os híbridos que já cruzaram conosco mas eles em si como espécie neandertal homo-neandertalenses seria a coisa mais incrível da vida bicho ter um grupo ali extremamente semelhante com aquele nariz um pouco mais achatado um narizão de panela aquela boca mais expressiva tal o crânio um pouco mais alongado a testa mais deitada aliás nem testa nem testa porque testa é uma característica testa e queixo é uma característica nossa recente do homo sapiens mas aquela parte que nós entendemos como se fosse testa até chegar no cabelo no curo cabeludo mais inclinado assim para trás seria rapaz seria incrível bicho agora eu eu tenho dó eu vou ser sincero eu tenho assim eu chego até orgasmos intelectuais quando eu discuto essa parte eu tenho dó de pensar que existem pessoas que são ignorantes o suficiente para negar isso bicho para negar neandertais para negar esses indivíduos tão próximos de nós com características tão semelhantes bicho aqui ó é o que eu ele estava falando aqui fizeram uma reconstituição brincando e colocando o neandertal de terno se tivesse vivo parece o Trump aqui atrás era um pouco mais mais desenvolvido a parte de trás do crânio e a parte da testa que o Ricardo falou é essa daqui a gente praticamente não tem é mais deitado aí tem essa região que o tio ateu estava mostrando ali que é do toros supraorbital bem desenvolvido exatamente é isso aí que é o neandertalenses e é curioso como que se esse cara tivesse vivo essas espécies tivessem vivas hoje como que ia ser as implicações disso em termos de discussão sociológica tudo se era a mesma espécie ou se não era se ia considerar como a mesma espécie ou não ia ser uma coisa muito louca em relação a isso eu acho que o pessoal que trabalha na área de sociologia ia ter bastante trabalho para discutir isso aí deixa eu tirar aqui acho interessante também que eles respondem assim uma pergunta de que o que aconteceria se nosso cérebro fosse maior a gente teria uma inteligência maior a gente conseguiria fazer mais coisas e o Neandertal responde essa pergunta mostra que um cérebro muito grande não quer dizer muita coisa ele tinha um cérebro bem maior do que o nosso o nosso tem 1350 centímetros cúbicos e o do Neandertal ele ele variava de 1450 centímetros cúbicos até 1600 teve alguns que foram encontrados com 1600 centímetros cúbicos o que é muito grande você olha é uma bolona muito grande aquela parte de trás ali é o toros occipital né se eu não me engano é uma característica dele o narigão também outra característica dele estava vendo que ele ele parte da ideia de viver no frio né um narigão daquele você poderia aquecer o ar e não ter um congelamento ali do cérebro você não você não sofreria muito no frio e também a altura dele era mais reduzida ele media por volta de 1 metro 60 1 metro 65 e ele tinha por volta de 90 quilos com uma alçada muito robusta muito forte o que mostra o seguinte ele foi selecionado pelo local frio para ele ir se achatando foi buscando um formato meio de bolinha né ele foi ficando mais baixo e mais largo no na pélvis dele ali a bacia dele você observa que ela é muito mais larga a bacia do do Neandertal também é muito mais larga do que do Homo sapiens e isso mostra o seguinte ele era muito forte ele era muito mais parrodão troncudão então isso ali é uma vantagem no ambiente frio no ambiente frio um Homo sapiens fininho magricelinho ele iria morrer fácil ele iria morrer rápido porque o é o que acontece do o Neandertal o Neandertal que o que se o que se diz né de acordo com as evidências que nós temos é que ele foi uma é um descendente do Homo Heidelbergensis o Homo Heidelbergensis ele ele foi pra lá pro norte da Europa da Ásia lá também e teve esses descendentes e no local muito frio essa a seleção natural atuou e esse ali é o resultado de um ambiente frio selecionando ali o que era anteriormente um Homo Heidelbergensis enquanto na na África na Etiópia nós tivemos a seleção do Homo Heidelbergensis que culminou no no Homo sapiens que é uma é algo completamente diferente que é um ambiente quente selecionando aquele mesmo indivíduo e produzindo o indivíduo completamente diferente mais magro é ossos mais leves ele bem mais leve um pouco mais esticado um pouco mais alto é e um nariz menor uma conformação caniana completamente diferente você vai ter o surgimento de festa tudo que favorece você viver num ambiente mais quente tropical é totalmente o oposto do Neandertal é muito legal muito interessante a gente fazer essa comparação ali dos primos ali dos nossos primos fica bem legal como é que se diz Rodrigo eu sempre quando quando eu traço assim semelhanças entre Neandertais e Sapiens é eu sempre gosto de usar uma imagem aqui de como seria um Neandertal vivo baseado naquele lutador de box Nicolai deixa eu ver como é que é o nome dele mesmo aqui Nicolai Valueve parece é sim Nicolai Valueve bicho o cara ele até é apelidado de Neandertal o apelido dele é Neandertal agora sim ele sofre daquela doença de gigantismo entendeu ele sofre daquela doença então ele tem um corpo muito maior do que o padrão nosso homo sapiens só que essa doença eis a questão essa doença ela é causada por uma mutação e algumas outras questões relacionadas mas até agora não existe uma explicação concreta da origem em si dessa doença entendeu então assim caberia bem um estudo se não pode ser uma condição atávica entendeu atavismo que causa então o reaparecimento de certas características entendeu no caso porque bicho não tem condições não o Nicolai Nicolai Valueve o cara tem uma fisionomia um aspecto mesmo cara não é só ele tem o toros como o Neandertal possui ele tem a mandíbula enorme grandona como o Neandertal possui entendeu aquela parte que seria como se fosse a testa ele tem inclinada para trás como o crânio do Neandertal cara e o tamanho você vê o tórax dele é largão como o tórax do Neandertal que o tórax é mais largo do que o nosso né do Neandertal e você vê que a cintura do Neandertal que é um pouco diferente da nossa também ele também tem a cintura diferente ele é tipo ele é um Neandertal escrito entendeu quando você olha assim a fisionomia dele a fisionomia do humano em padrões comuns né e você vê a diferença é tão grande ele lutando boxe bicho quando ele se aproxima quando ele se aproxima não sei se vai dar para ver aqui pela imagem do computador eu vou tentar depois mandar para a Cláudia não dá para ver não mas quando ele se aproxima de um humano comum você olha assim a diferença gritante cara ele é mais alto ele é um monstro um monstrão grandão assim como seria portanto os Neandertais então eu na minha perspectiva eu se fosse comparar um Neandertal atualmente vivo com um humano vivo eu compararia o Valoave com um humano comum porque o cara é tem todas essas características que você vê aí na alçada dos Neandertais o cara ele é um Neandertal escrito e aí eu vou mandar a imagem para Cláudio e vocês vão dar uma sequência ao assunto aí daqui a pouco a gente vê a imagem mais de perto que eu tentei mostrar aqui mas fica turvo no computador o Fernando Santos perguntou aqui acho que outra pessoa já tinha perguntado e o Cláudio respondeu lá no chat lá atrás se a Lucy seria a Eva mitocondrial não a Lucy é um ancestral possivelmente um ancestral da nossa linhagem da espécie do Homo sapiens mas ela não tem a ver com aquele estudo que fizeram de Eva mitocondrial o estudo da Eva mitocondrial fizeram na espécie humana Homo sapiens o espécie humana que eu quero dizer é Homo sapiens então a Eva mitocondrial foi feito um estudo para rastrear quem seria quando teria vivido ancestral que teria dado origem a praticamente todos os seres humanos a todas as etnias os grupos que ainda a gente tem hoje vivos e aí foi feito esse estudo há alguns anos atrás e chegaram a uma conclusão que esse ancestral no caso seria uma mulher ancestral teria vivido e eu já vou fazer algumas ressalvas disso teria vivido há mais ou menos 200 mil anos atrás então significa que a partir de a partir de uma de uma mulher que teve linhagens ininterruptas que chegou a essa variedade da espécie que a gente tem hoje da espécie humana como sapiens então tudo que a gente tem hoje de grupos humanos teria vindo dessa mulher só que só fazendo uma ressalva que esse é um ponto muito também pegado que é pego pelos criacionistas para falar que provou-se a Eva não tem nada a ver porque o estudo não fala nada que é uma mulher que existia lá atrás não era uma população e o pessoal conseguiu rastrear uma possível um indivíduo que tinha nessas populações há 200 mil anos que a partir dela que teve uma linhagem ininterrupta mas é impossível ser de uma única pessoa de um único casal não existe isso tá gente isso pela própria a mesma ciência que fala e não só existe uma Eva né o Alessandro não existe só uma Eva existiram várias Evas que elas foram tipo aonde você pegou uma população e conseguiu rastrear até a ancestral comum de todas aí essa ancestral comum daquela população ela é a Eva mitocondrial entendeu no caso pessoal vocês estão assistindo é esse caso é como se eu pegasse assim uma população de africanos afrodescendentes negros negros em si e eu fosse mapear ali e ver qual é o ancestral comum entre todos os negros ali daquela população aí eu chegasse nela nessa mãe de todos ali a ancestral comum entre eles todos e aí seria então uma Eva mitocondrial aí eu chegasse em outra população por exemplo os asiáticos né ali os aqueles que possuem aquelas características orientais olhos puxados tal cabelo não sei o que lá e eu traçasse ali então um mapeamento para encontrar qual foi o ancestral comum entre todos eles aí esse ancestral comum que vai datar de mil muitos anos milhões não né mas milhares de anos atrás vai datar a divergência aquela ancestral comum também é entendida portanto ou poderia ser como uma Eva Eva a lei daquele grupo então assim é eu estou traçando essa essa linha só para vocês entenderem que vocês aqui estão no chat que a tal Eva mitocondrial é apenas a ancestral comum que você vai encontrar ali caso você mapeie uma população entendeu é só isso não tem nada a ver como o Alessandro está dizendo não tem nada a ver com Eva de religião infelizmente usar esse nome porque assim nós gostamos de usar nomes de mitos de mitologias de personagens mitológicos né nomear estrelas fenômenos né corpos celestes reações e aí por isso que na biologia então quis homenagear o mito de Eva e Adão e aí então foi uma homenagem a esse mito a esses personagens mitológicos repito outra vez não tem nenhuma relação com o que vocês criacionistas ficam deturpando e defendendo nas redes sociais tem uns que chegam a falar que até chegam até a afirmar que é um casal não existe nem evidência que eles viveram na mesma época a Eva mitocondrial e o Adão cromossômico não existe eles podem ter vivido em tempos muito diferentes não tem nada não tem relações olha o Cláudio abriu a imagem ali o Cláudio tá expandindo a imagem do Nicolai Valoeb cara olha aí a diferença dele do Nicolai pra um humano de padrão comum cara o Neandertal se a gente fosse fazer uma comparação traçar relações hoje ele seria mais ou menos assim é e ele tem até alguma a parte da testa dele é um pouco mais deitada mesmo ele parece ter um tórus um pouquinho mais desenvolvido né supraorbital é isso aí a cravícula aquela parte da cravícula mais larga como o tórax mais largo como o Neandertal depois ele tem várias características bicho que lembram realmente como seria o corpo do Neandertal baseado né baseado nos padrões anatômicos nós conhecemos que a gente estuda do corpo dos Neandertais né então você vê que esse cara aí bicho ele tem muitas características e olha o tamanho dele a altura muito mais alto do que o padrão comum o homo sapiens né assim como provavelmente seria o Neandertal parece ser muito robusta parece ser muito larga a própria estrutura óssea dele isso por isso que esse cara me chama atenção até hoje o quadril dele como é largo acompanha o restante do corpo lá exatamente só em cima se ele fosse só em cima você imaginaria que ele é bombado e tudo mais é muito hormônio pudesse ter deformado a cara dele tudo só que ó o rosto dele de frente agora piorou a situação agora ele agora ele é um Neandertal mesmo não tem nem o que falar e os pelos e pelo agora até não querer mais a carrada de pelos que o bicho tem a retratação a única coisa que eu acho que difere do Neandertal seria a questão da altura dele né que o Neandertal eu na minha opinião não é Neandertal não não é nenhum tipo de atavismo não é só um gigantismo né é mais fácil explicar pelo um tumor na hipófise alguma coisa assim e ele cresceu bastante né é ele só desse gigantismo não sei tem que pensar porque a sua hipótese do atavismo né geralmente o atavismo ele ocorre em um ponto só porque você ativou um gene ali e todo um conjunto né muito grande de fatores então é talvez sei lá uma reversão né uma mutação ali no caso do atavismo táxico táxico que é tipo uma reversão de características que é mais raro esse atavismo táxico mas ele acontece ele é diferente do atavismo comum na realidade é como se fosse uma reversão evolutiva de algumas características não do plano corporal completo eu sei lá cara eu sei que isso aí cabe um estudo caberia um estudo muito interessante a respeito do Nicolai não é à toa que ele é apelidado de Neandertal uma espécie de conversão ali dos sapiens com os Neandertais ele se expressou nele é uma espécie de conversão ali evolução convergente ali nele só nele como não é outro em população tem indícios tem indícios de genes de Neandertais né em seres humanos algumas populações chega até se eu não me engano 4% né 4% ali agora tá menor parece que é 2% é não sei eu acho que nesse caso específico é um normal assim ele só deve ter tido um gigantismo algo assim não sei também de repente aquele oponente dele lá é pequeno e a gente tá com uma perspectiva aí achando que ele é muito ele tem gigantismo mesmo ele é daquele tamanho ele é gigantão entendeu aquele monstrão e assim tipo eu acho ele interessante porque e se ele for porque nós sabemos que os europeus eles ainda tem de 4 né agora reduziu vários cruzamentos tal 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 tem até 2% do DNA Neandertal ainda tá preservado guardado lá nos europeus que não cruzaram assim excessivamente né e aí tipo e se aquele pedacinho pequeno que tem lá se expressou é a curiosidade que eu tenho até hoje se aquele aquela porcentagenzinha pequena que ainda existe lá no DNA dos europeus se expressou nele e e aí concebeu essa característica já que boa parte dos europeus são um cruzamento entre homo sapiens e homo neandertalenses são híbridos e aí tipo se se expressou mais a característica de um entendeu do que do sapiens eu sei que isso aí cabe uma discussão muito interessante eu gosto muito desse exemplo aí e não tô dizendo que ele é um neandertal pra ficar claro aqui na live pros que estão assistindo aqui porque pode ter alguns criacionistas muito desonestos que vão dizer que eu tô dizendo que ele é neandertal não tô dizendo mas assim eu tô dizendo que se a gente for fazer um traçar características e pensar em um neandertal vivo hoje a semelhança seria com esse cara aí entre homo sapiens e neandertais isso é um ponto que eles podem falar mas provavelmente inclusive eles falam mesmo que os hominídeos são casos de doenças e etc mas assim os fósseis dos hominídeos hominídeos quando eu falo de todas essas linhagens que a gente acabou de mostrar aqui alcelopitecos todo mundo como erectos a gente conhece as características desses fósseis desses organismos então assim são diferentes de casos de seres humanos que tem problemas isso é fato mas é um caso também a se pensar aí do exemplo que o Ricardo tá dando mas eu também vou mais na linha do Cláudio acho que é só um talvez não seja tem uma disfunção no hormônio GH né que é o hormônio do crescimento que faz com que as extremidades do corpo elas fiquem mais protuberantes a mão fica muito grande tem um crescimento muito grande também do toro supraovital ao queixo isso o queixo a pessoa fica muito maior do que o normal tem tem outros exemplos de outros lutadores que são assim também tem o Pezão que lutava no UFC o lutador de MMA ele tem uma cara muito larga também ele deixou até a barba crescer pra ver se escondir um pouco porque o rosto dele é muito largo assim ele também tem um aspecto parecido com desse rapaz aí o nome dele Pezão ali o apelido dele Pezão Antônio eu acho que é Antônio o nome dele Antônio ele tem um pé gigante tem a mão gigante também a mão a luva pra ele era feita por encomenda e a mão dele era excessivamente grande excessivamente grande a mão dele e o rosto dele é bem parecido com esse rapaz me lembrou muito na hora que você mostrou só que esse daí me chamou mais atenção porque por causa da testa muito deitada assim muito inclinada pra trás o toro superorbital dele é mais protuberante ainda e aquela largura do quadril dele também chamou muita atenção e é que ele é coberto por pelos assim parece que são meio ruivos os pelos pelo que mostrou ali e também é uma característica os pelos ruivos também é uma característica lá dos aí o o Pezão Pezão é esse cara aí ele tem um uma aparência tem um pouco parece que ele ele tem uma ele tem uma aparência digamos mais parecida acho que com o Erectus né eu diria com o Erectus do que com o próprio Neandertalense e não sei se com o Erectus ou com Homo Abdi acho que não com o Erectus o Homo Abdi não tem tanto tórus tórus superorbital e o Homo Abdi tem um crânio bem menor bem reduzido o Homo Abdi tem um crânio por volta de 900 centímetros cúbicos enquanto enquanto o Homo Erectus já tem um um crânio acho que com 110 acho que 110 centímetros cúbicos eu acho que é isso aqui o Homo Erectus vocês estão vendo a tela aí minha tela Homo Abdi Homo Abdi Rodolfens são alguns exemplos Homo Abdi Rodolfens são mais antigos de 2 milhões e meio de anos seriam os primeiros do gênero aí a gente tem os Homo Erectus que são várias o Homo Erectus é o que a gente mais tem fóssil pelo que eu andei percebendo dessas linhagens do gênero Homo e que tem vários grupos diferentes o crânio é bem menor é esses lutadores aí eles não tem esse crânio pequeno eles são humanos é lembrando né vale lembrar também que aqueles casos de microcefalia fazem lembrar também o Homo Erectus né um rosto muito parecido com esse rosto aí agora só que nós temos como saber que é caso de microcefalia então criacionistas desonestos parem de dizer que os posses de Homo Erectus são pessoas com microcefalia porque isso é anticientífico e apenas atesta o analfabetismo científico dos senhores dizer uma coisa desse tipo entendeu porque na comunidade científica vocês estão lidando com pessoas que estudam não é com pessoas leigas não entendeu e acho que o Homo Erectus tem isso aqui né o toro supraorbital que não tem na microcefalia né isso exatamente na microcefalia não tem aí vocês percebem que alguns problemas às vezes fazem os crânios humanos se assemelharem a esses seres que seriam portanto ancestrais humanos que fazem parte da linhagem humana do mesmo jeito que eu abordei aqui o exemplo o gigantismo que o rapaz tem ali aquele lutador faz com que ele se assemelhe muito a um neandertal e é isso que me faz levantar dúvidas pelas características que o Rodrigo até mesmo citou aí testa assim inclinada pra trás toros bem expressivo essa parte da cravícula o tórax bem largão muitos pelos essa parte aqui embaixo que seria portanto cintura né no vulgar bem largo ali o quadril então o que que acontece faz recordar mas até o momento ninguém aqui da live está dizendo que ali é um neandertal ok é apenas uma condição que fez parecer continua sendo humano geneticamente para todos os fins a discussão aqui mais uma vez eu volto a dizer é técnica sobre olha esse gigantismo pode ter sido expressão causada por algum problema essa anomalia genética essa mutação que causa esse problema talvez não seja originária daquela partezinha do DNA que é neandertal que ainda existe nos híbridos europeus são questões apenas técnicas viu eu preciso repetir isso aqui para ficar bem claro para que não peguem esse pedaço da live tirando o contexto porque eles são bem desonestos daqui a pouco vão pegar provavelmente eles vão pegar esses trechos e dizer olha eles estão dizendo que esses humanos aqui são isso e isso e aquilo não peraí é uma discussão técnica qualquer palavra ele já falou isso qualquer palavra ele já fez isso ele já fez isso assim não de pegar partes eu falo que ele já fez isso de falar que dá exemplos de alguns problemas e falar que é neandertal que tem neandertal vivo umas besteiras assim ele já falou isso já várias vezes o Adalto o Adalto é eu adoraria se ele topasse um dia vim aqui fazer uma live pra gente fazer perguntas pra ele como eu falo eu não não gosto eu não faria esses tipos de debate com o Criacionista igual o Eberlin fez com o Filmento de ter uma cinco minutos pra um cinco minutos pra outro tempo de réplica tréplica porque eles sempre distorcem você não tem tempo de corrigir as coisas então eu gostaria de uma live aberta vem aqui o Adalto o Eberlin entra na live e a gente conversa com ele aqui sem tempo entendeu se ele falar merda a gente vai continuar falando em cima do que ele tá falando até ele explicar certinho o que ele tá falando entendeu então sem tempo sem tempo de tempo de cinco minutos pra um ou pra outro é mas se você quiser eu Alessandro nós podemos fazer esse debate científico agora agora mesmo porque você vai ver de maneira sofisticada as evidências que apontam pro design inteligente nós vamos poder falar sobre a antevidência a grande a grande pilar atual do design inteligente bola pra frente é isso aí e aqui a gente tem o Heidelbergensis que é um que é um caso interessante porque saiu isso aqui é um antigo que eu mostrei deixa eu tirar aqui eu mostrei pro tio ateu até que o Elisandro até comentou desse caso no canal dele sobre o pessoal fazendo aqui uma reclassificação o que eles chamam de Heidelbergensis é esse artigo aqui eu andei lendo ele não li tudo mas li os pontos principais aqui pra gente comentar depois eu preciso ler ele melhor mas as conclusões é que a proposta principal é que coloque um novo se cria uma nova tem uma nova espécie que eles chamam de Homo Bodoensis que seria nada mais do que uma junção daquilo que se chamava de Heidelbergensis e Rodesiensis vira na verdade Homo Bodoensis e isso daqui então seria na verdade o ancestral humano mais recente do Homo sapiens seria Homo Bodoensis pelo que eu entendi a proposta desse artigo e aqui é importante que a gente deixe claro essas são as discussões técnicas que sempre o Ricardo fala saber quem que é quem se pega a espécie que foi fundada num crânio inclusive nesse artigo o pessoal fala que eles criticam que o Homo Heidelbergensis foi fundado em restos fósseis muito pobres ou pelo menos não com características muito muito pobres e que enfim aí eles fazem do Homo sapiensis eles vão pegar desse já tem uma abundância maior de fósseis o Heidelbergensis já tem mais o Heidelbergensis já tem o Homo sapiensis mais um mais uma vez mesmo caso só um instante o mesmo caso que aconteceu com o Ergaster e o Erectus antigamente diziam que tinham a espécie Ergaster e a Erectus hoje em dia assume-se que aquele que a gente achava que era o Ergaster ele é um Erectus e eu acho que deveria ser feita a mesma coisa aí porque com as novas evidências mostram que eles fazem parte da mesma espécie então nada mais justo do que dar ali o crédito ao mais antigo ali que o Heidelbergensis ali que já está mais bem estabelecido assim como fizeram com o Erectus e aqui eles falam também ainda fala outra coisa que os fósseis também do oeste da Europa que eles também acham que pode ser atribuída que seria de Heidelbergensis ser atribuída neandertalense o que é interessante que mostra as similaridades que existem entre esses fósseis que mostra o quão é verdadeira evolução porque de fato é isso que se espera é justamente isso que se espera que você vai voltando mais para o passado é mais difícil de distinguir as espécies justamente por conta dessa ancestralidade e aí eles propõem isso também então criar espécie nova alguns que eram Heidelbergensis Rodezienses vira essa espécie nova e alguns que eram do Heidelbergensis da Europa vira neandertalenses justo era bem isso que eu ia abordar mas aí o tio o teu e o Alessandro já abordou com perfeição é justamente isso questões ali de discussão apenas por conta da semelhança então é uma reclassificação mas não usem porque os criacionistas tentam e constantemente usam desses artigos publicados para dizer olha foi refutada essa espécie foi refutada não existe esse hominídeo foi mostrado que ele não existe não é assim peraí está sendo reclassificado colocando mais próximo de tal espécie ou abrindo um novo grupo dentro daquela espécie está discutindo se é uma espécie em si ou se é uma subespécie ou seja um grupo que está dentro de outra espécie entendeu porque assim a semelhança como o Alessandro enfatizou é tão grande bicho que existem subespécies de homo erectus que há uma discussão muito grande dentro da comunidade científica se fazem parte de uma subespécie dentro de homo erectus ou se é uma espécie dentro de neandertalenses pela quantidade ali de características semelhantes bicho são detalhes mínimos bem pequenos e isso como o Alessandro enfatizou isso só mostra que o processo evolutivo é verdadeiro porque as modificações aconteceram graduais aconteceram gradualmente ao longo dos anos e das gerações ponto infelizmente eles vão pegar esse artigo aí mais uma vez e criar aqueles textos deles refutando refutando essa espécie aí mostrando olha essa espécie aqui não existe já foi mostrada aqui é falsa aqui ó a comunidade científica já descartou já não considera mais como uma espécie e tal não sei o que lá não sei o que lá e aí bicho isso é muita maldade cara tem gente que passa a vida inteira fazendo esses estudos esses cientistas que publicam esses artigos aí são caras que o currículo dele a vida dele é essa bicho desde jovem é estudar estudar os hominídeos estudar os fósseis e aí eles possuem sim a capacidade ali de publicar um artigo desse tamanho modificando aí inclusive o nome modificando de grupo não é não é uma pessoa qualquer entendeu é o cara que está vivendo estudando aqui detalhadamente infelizmente principalmente esse pessoal do design inteligente eles pegam esses dados distorcem acabam né acabam com cientistas acabam com as carreiras queimando a imagem dos cientistas com muito idioma inclusive tentando fazer com que os cientistas eles sejam vistos pela população como pessoas ali que estão propondo absurdos como loucos entendeu e o processo evolutivo inclusive também como algo proposto só por pessoas loucas sei lá como bizarrice eles tentam deturpar constantemente bota pra frente a live é isso não falo demais então queria só comentar aqui o comentário do Iron né que parece o Carlos né parece o Carlos testemunho de vá às vezes eu desconfio que ele falou que não é né não sei mas vamos lá ele diz como é que ele falou deixa eu voltar aqui na questão que ele colocou aqui atrás porque eu entendo que muitos querem crer na evolução em tudo que propõe como se fosse uma realidade em vez de fazer como que é em vez de ser em partes um viés ideológico é compreensível pode até mais racional pode até mais racional não é não entendi muito bem aqui mas ele ele quer dizer que a gente acredita né como se fosse uma crença de que a evolução isso que a gente está mostrando aqui fosse uma crença religiosa tal ó o que eu respondi pra ele no chat foi o seguinte tem vertentes da filosofia né que trabalha com filosofia da ciência que fala que conhecimento científico é um conhecimento em certa medida é uma crença mas só que é uma crença justificada né talvez tenha outras vertentes que não aceitem essa essa definição tá mas aqui vamos tratar dessa que conhecimento científico é uma crença só que é uma crença que ela é justificada tá ao contrário das crenças religiosas no caso que é uma que envolve fé né a fé ela é um tipo de crença também que são as crenças religiosas só que ela não é justificada tá então a gente está mostrando aqui por exemplo as evidências né dos fósseis a gente tem evidências das datações radiométricas que deixam esses fósseis localizam temporalmente né esses fósseis então a gente tem noção de que alguns desses fósseis a gente está mostrando tem uma idade de 7 milhões de anos outros tem 5 outros tem 6 e a gente consegue ver uma coerência né dessa história contando uma história da nossa evolução e isso é pra toda vida tá pra toda vida é assim e o que ele está propondo o que o Iron está sugerindo é que ele ao mesmo tempo não nega de toda evolução mas ao mesmo tempo nega e aí ele fala que parece que ele quer que na verdade se considere alguma coisa do sobrenatural nas explicações porque o naturalismo não dá conta de explicar isso não é verdade a gente está acabando de mostrar aqui que a gente tem uma história natural sendo contada e sobrenatural o Claudio já explicou aqui também no chat várias vezes não pode ser considerada em ciência e pra você entender isso Iron ou qualquer outra pessoa que acha que sobrenatural tem que ser envolvido na ciência vocês precisam gastar um bom tempo da vida de vocês pra ler pra estudar coisas relacionadas a filosofia da ciência pra entender o pensamento científico moderno e história da ciência também se você parar pra pensar na história da ciência a história da ciência lá atrás realmente os cientistas eles envolviam às vezes tentativas de explicações nas hipóteses científicas tinha um pouquinho ali de Deus do sobrenatural mas todas as vezes que isso acontecia não tinha uma ciência se vocês parar pra estudar história vocês vão perceber isso não tinha uma ciência tinha só a crença do cientista então isso aos poucos foi sendo tirado mesmo da ciência e é assim que a ciência tem que ser senão você vai ter que justificar então se a gente tiver que aceitar o sobrenatural nessas explicações então eu gostaria de ter um bom motivo do porquê que não deveríamos considerar a hipótese do sobrenatural por exemplo pra estudar por exemplo vacina por que que eu não posso considerar a hipótese de demônio quando eu vou estudar a cura por uma doença eu preciso de uma boa justificativa pra isso também se você quiser incluir o sobrenatural nas explicações históricas tá então essa que é a questão que eu coloco pode falar aí o Ricardo o Alessandro a gente precisa a gente precisa se atentar muito a essas pessoas nos comentários aí porque eu já percebi isso em todas as lives que eu venho fazendo desde 2013 às vezes eu faço lives no facebook né eu sozinho às vezes eu mais outras pessoas participo das lives que vocês me convidam e eu já percebi o mesmo padrão elas ficam fazendo perguntas assim soltas ou colocando né informações soltas ali a evolução é crença não sei o que a estratégia deles o objetivo deles é o seguinte é tirar nossa atenção do foco da live pra gente responder entendeu a eles e aí eles acabam tirando a ideia da live tirando as pessoas do foco entendeu a gente às vezes tá com um assunto na cabeça pra jogar aqui na live e a gente vai parar pra dar atenção pra responder a eles sendo que eles não querem ouvir entendeu não querem ouvir pode saber que ele não vai querer ele não tá afim disso que você falou ele não quer ouvir isso aí ele não tá ali ele não tá nem aí pra isso aí que você falou mas pra que pra que ele faz isso é a estratégia pra que você vá discutir isso na live esqueça outro assunto importante que estaria na sua cabeça de colocar aqui na live e aí acaba a live aí depois da live a gente para e pra pensar oh poxa eu esqueci de falar isso eita tinha isso que eu ia falar e eu não falei eita esse exemplo aqui era bem importante eu não me lembrei eu esqueci na hora por quê? porque o cara entrou aí de propósito pra poder tirar atenção essa é a meta deles é o objetivo deles quando você responde essa pergunta daqui a pouco vem outra eu gosto sempre de responder porque é sempre bom deixar registrado assim porque o pessoal vê também né que as respostas que existem né pra isso né que elas têm tal embora eu sei que não adianta discutir com eles né mas pelo menos pra deixar que a resposta ali registrada e o pessoal que tá assistindo a live que tá interessado a aprender saber também que existe né que a gente não tá aqui só fugindo né então por isso que às vezes eu respondo e também faz parte né do escopo do canal eu sempre tô respondendo criacionista né então é o escopo mas vamos lá sobre o sobrenatural mais uma vez eu vou repetir aqui nessa live bem rápido agora pra não comer muito a live olha eu sempre que chegava na bancada quando eu morava em Aracaju eu tinha um livro que eu colocava na parte de baixo da bancada e sempre que eu chegava ele tava na parte de cima e eu vivia sozinho e aí isso acabou me perturbando por muito tempo se eu fosse fazer como a maioria das pessoas eu ia julgar como algo sobrenatural porque olha se eu não tenho uma explicação pra isso então eu vou meter o sobrenatural é um espírito é um fantasminha que tá pegando o livro da parte de baixo e botando na parte de cima porque não sou eu que tô colocando e como é que esse livro tá parando lá em cima um dia eu com a janela aberta deitado na cama eu percebi que o livro lá embaixo eu percebi que quando ventava o livro tava assim o vento soprava a folha a primeira folha pra cá que ficava em cima da outra parte da parte mais alta né e aí folha por folha ia sendo jogada ia sendo jogada pro lado de cá e no final a última folha era jogada e aí o livro o fim dava na parte de cima o vento fazendo isso movimentando então para todos os fins o livro da parte mais baixo da prateleira pra o degrauzinho mais alto pra parte mais alta ali da prateleira então o que dizer caras não é que não existam explicações naturais é porque ou as pessoas ainda não descobriram ou a ciência ainda não descobriu ou se descobriu ainda falta alguns detalhes para completar ali a explicação ponto mas quer dizer que por faltar alguma evidência de um processo natural meter o sobrenatural é o que eles chamam de Deus das lacunas é Deus das lacunas meus queridos meter sobrenatural em tudo aquilo que você acha que falta uma explicação ali simplesmente bola pra frente na live senão a gente não escuta demais essa parte aí esqueça a parte da evolução humana muito bem então quem que ia falar tinha alguém que era não sei se era o tio Ateu eu queria responder também essa questão do sobrenatural se a ciência for considerar o sobrenatural ela não avança porque não vai não serão necessárias explicações pra nada sim existe uma uma doença que a criança ela chega aos 5 anos de idade ela perde toda a coordenação motora vai piorando ela fica de a camada não levanta mais aí chega até os 6, 7 anos ela morre se eu considerar o sobrenatural eu vou dizer que foi o sobrenatural foi demônio é, foi quis assim pra que que eu vou ir atrás disso não, essa doença é uma adenoleucodistrofia tá retratada lá no filme o óleo de Lorenzo recomendo que vocês assistam né o pai desse menino do Lorenzo o Lorenzo teve adenoleucodistrofia uma doença genética é um é um gene que tem uma mutação e a enzima que processa uma parte lá dos lipídios não tem não funciona então não forma a bainha de mielina que é uma bainha que fica ao redor dos neurônios que permite a transmissão do impulso nervoso ou seja, a ciência descobriu qual é o mecanismo e esse o mais incrível é que o pai desse menino ele foi ele não tinha nada a ver com ciência ele era um vendedor de carro acho, não lembro ele foi estudar bioquímica ele resolveu estudar bioquímica porque ninguém sabia resolver o problema e ele descobriu um modo de atenuar a doença que era uma mistura de de lipídios diferentes de óleos por isso que é chamado óleo de Lorenzo esse óleo de Lorenzo é usado até hoje não foi e esse cara é extremamente católico assistam o filme vocês vão vocês vão gostar tá assistam quando tiverem bem de espírito assim porque é um pouco deprimente o filme porque o menino sofre bastante né mas a família mas a ciência andando ela não depende do sobrenatural não pode depender e não pode levar em conta você não vai publicar no seu artigo científico né que foi um demônio que fez aquela reação química acontecer você tem que explicar tá se um dia aparecer um demônio aqui na minha frente um deus tudo bem eu vou admitir sem problema nenhum né ou se eu tiver uma experiência sobrenatural eu vou admitir não tem problema até o momento ninguém conseguiu comprovar nada então como que a ciência vai estudar algo que ela não consegue interagir que ela não consegue medir que não dá pra prever isso não faz não é o papel da ciência tá então entender direitinho que a gente não pode considerar o sobrenatural é só isso ninguém tá contra vocês acreditarem no sobrenatural vocês podem ter a crença que vocês quiserem só que a gente não pode incluir ciência sim é tanto é que assim o que que sobrevive né quando a gente olha pra história da ciência vê por exemplo a gente costuma dar muito exemplo né pessoal dos cientistas que eram acreditavam em Deus etc e acreditavam no sobrenatural o que que sobra pra gente hoje de ciência por exemplo do Isaac Newton do Galileu ou do Kepler por exemplo cada um deles todos eles tinham crenças religiosas e em algum momento eles enfiavam alguma crença religiosa no meio das explicações científicas deles às vezes eles faziam isso mas o que que sobra do Newton são as leis de Newton que são mecanicistas e naturalistas o que que sobra do Galileu são os trabalhos mas também que envolve só a parte natural não tem nada do sobrenatural deles que fica na ciência hoje é a mesma coisa então é por isso a história mostra que não dá certo mesmo que o sobrenatural tenha participado no passado da vida dos cientistas e tenha estimulado eles a buscarem respostas né pra explicar o sobrenatural hoje isso já não cabe mais a gente já consegue andar sem o sobrenatural a gente não precisa dele sim tá então toda ciência hoje é feita sem o sobrenatural ok pode ser que na época de Newton sei lá Galileu enfim ah eles eram alquimistas ah eles faziam bruxaria não importa hoje a gente não faz mais ninguém depende disso pra ter curiosidade pra saber que existe uma explicação que a gente pode perseguir através da metodologia científica tá e nós estamos avançando muito rápido na ciência olha a biologia o que eu tô falando pra vocês a gente vai revolucionar essa questão das doenças né os biólogos vão revolucionar isso aí por quê nós vamos poder editar genes que estão com defeito então a grande maioria das doenças genéticas a gente vai acabar com elas tá esse gigantismo aí por exemplo nós vamos acabar com isso vamos achar cura de câncer nós vamos achar é a ciência trabalhando não o sobrenatural trabalhando né vocês falaram de vacina aqui é a ciência que faz a vacina né não adiantou rezar pra ninguém morreu um monte de gente só parou quando veio um cientista e fez a vacina só parou ali rapaz só fazendo um parêntese aqui antes da gente dar continuidade eu lembrei no youtube tinha um vídeo muito antigo bem no começo do youtube eu não sei se vocês já viram lembram dele que o título desse vídeo eu não sei nem se ele tá ainda aqui no youtube eu lembro que até um tempo atrás tava eu até tinha visto era um vídeo de cinco minutos o cara colocou assim provando estatisticamente ou matematicamente alguma coisa assim que suas orações não funcionam né fugindo um pouquinho que dá só pra entrar nesse ponto que o que o cláudio falou né aí ele mostra lá né da questão das probabilidades ele faz um vídeo muito legal muito interessante sobre a questão da oração da eficácia dela em termos não tô falando assim de psicológico né que aí a pessoa tem uma crença e orar isso tem efeito psicológico mas não um efeito de fato da pessoa orar e por exemplo uma doença desaparecer porque orou né o que tem o efeito ele é psicológico e eu lembro e eu lembro que na época eu era evangélico ainda assim e isso faz 15 anos atrás quase no início do youtube e eu achei muito interessante o vídeo eu vou ver se eu procuro ele de novo um dia e a gente comenta se eu achar ele não sei se vocês já viram esses vídeos mas ele foi um dos primeiros vídeos que me deixou balançou bastante o meu posicionamento religioso mas enfim vamos lá manter então primata eu sei que você estava doido para falar a respeito da questão das fraudes dos homens dos hominídeos dos fósseis acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso o que você tem para a gente podemos sim só que eu tinha separado outro material aqui a gente pode deixar essa parte dos hominídeos um pouco mais para o final talvez pode ser se você tinha outra coisa para falar pode falar pode falar o Cláudio está com as imagens aí entendeu mas se vocês quiserem a gente pode falar agora dos hominídeos também não pode falar o que você tinha não pode falar o que você tinha preparado o Cláudio conseguiu as imagens as imagens que eu mandei pelo whatsapp eu mandei umas imagens numeradas aí entendeu é assim você pode tirar o slogan e deixar sua imagem amplia sua imagem você amplia por sequência eu não sabia se era pra bar eu vou baixar aqui só um minutinho vai baixando aí vai baixando aí então a gente vamos falar dos hominídeos enquanto o Cláudio se organiza ali olha só vocês sabem muito bem que a história da ciência sempre aconteceram erros e acertos a ciência nasceu assim entre erros e acertos na química erros e acertos inclusive os erros são bem importantes eles precisam ser registrados em artigos científicos para que outras pessoas não comentam os mesmos erros ou seja erros na ciência são importantes não é frustrante você errar porque às vezes o erro seu vai evitar problemas maiores por exemplo para uma sociedade o erro que você cometeu ali vai trazer informações para você que vai favorecer uma sociedade a olha vamos evitar isso e isso e aquilo porque o erro de fulano mostrou que acontece isso e isso muitas vezes acontecem descobertas por acidente e essas são as partes incríveis também da ciência não era previsto foi um acidente e aí você descobriu alguma coisa e na parte da biologia com a ciência engatinhando muitos erros aconteceram óbvio só que isso não é argumento meus queridos para tentar invalidar o processo evolutivo porque esses negacionistas que eles são intelectualmente desonestos eles passam constantemente a ideia de que olha esses erros foram fraudes propositais para promover a teoria de Charles Darwin eles passam essa ideia mas para promover o que rapaz teoria de Charles Darwin a teoria não precisou deles para se manter de pé a teoria continua de pé foram mostrados que eram erros claro pode ter acontecido uma fraude ou outra ali mas as fraudes foram em um número muito menor do que os erros e chamar aqueles erros de fraude é coisa muito desonesta e eles ficam constantemente cara eles montam até blogs blogs páginas e tudo fazem até vídeos as fraudes o que é fraude rapaz peraí uma coisa é você errar outra coisa é você fraudar não estou alegando que não tenham existido fraudes sim mas olha é preciso a gente rever o que de fato foi fraude e o que de fato foi erro e aí aconteceu isso com vários hominídeos esses hominídeos mais famosos o homem de Nebraska o homem de Pequim o homem de Java cada um vai ter uma história diferente e aí eles montam nesses hominídeos aí dizendo que foram fraudes para tentar refutar os outros hominídeos que existem atualmente caras isso é extremamente desonesto não é e aí olha vários hominídeos vários hominídeos que existiram continuam existindo o fato desses daí serem descartados não faz descartar os demais hominídeos que existem e reparem bem existe existe o caso de um hominídeo eu estou esquecendo até os nomes corretos dos hominídeos mas existe um caso de um hominídeo que foi o seguinte foi descoberto um dente um dente fossilizado esse dente fossilizado ele se encaixava muito que se encaixava perfeitamente entre as características de um dente de um primata não humano e de um primata humano no caso nós da espécie humana e esse hominídeo aí ele não surgiu ele não surgiu desse dente em si inclusive até um artigo científico que o próprio cientista publicou o que que aconteceu ele publicou um artigo científico e no artigo diz mais ou menos assim de forma resumida esse dente aqui ele se encaixa exatamente com características intermediárias entre um primata não humano e um primata humano certamente ele era um humanoide um indivíduo com características ali intermediárias entre um primata comum não humano e um humano ok foi isso ponto em nenhum momento ele disse que era um hominídeo e nem mesmo que fazia parte da linhagem humana ele não disse que fazia parte da linhagem humana que era nenhum ancestral humano não foi dito isso esse hominídeo é eu estou confuso aqui se é o de nebraska eu sempre confundo o de piltidal e o de nebraska porque os dois são casos assim que envolvem acho que é o de nebraska que é do dente que era de porco que no final foi descoberto que o dente era de porco e o de nebraska acho que é aquele do não do nebraska que é esse que eu falei e o piltidal é aquele do crânio humano com mandíbula de orangotango uma coisa assim o que foi através da mandíbula o que foi através da mandíbula foi realmente uma fraude né homem de nebraska vamos ver aqui é acho que é isso mesmo vou ver aqui bem rapidão pra gente falar de maneira concreta o homem de nebraska que é justamente ele é o que eu tô falando é o homem de nebraska perfeitamente olha só o Osborne que foi o cara que publicou o artigo ele disse que esse dente se encaixava exatamente em uma localização ali que fazia que apresentava características intermediárias entre um não humano e um humano um primata não humano e um primata humano e portanto ele então o dono desse dente a quem o dente pertencia provavelmente tinha características intermediárias não foi dito normalmente que era um ancestral humano como eles dizem aí nos artigos deles na internet os negacionistas de evolução também não foi colocado em livros didáticos olha eu tenho uma raiva tão grande eles colocam nos textos deles na internet e essas informações foram colocadas em livros didáticos como colocadas em livros didáticos não foi colocado não foi apresentado esse hominídeo em livros didáticos não parem de mentir parem de ser desonestos intelectualmente foram colocadas em livros didáticos todos os textos deles eles colocam isso no texto esse hominídeo aqui essa fraude foi colocada em livros didáticos não foi colocado em livros didáticos não chegou a ser porque em pouco tempo depois foi descoberto o resto do material e mostrou olha faz parte de um dente de porco de um dente de um suíno né de um suíno portanto não faz parte da linhagem humana e já o artigo já não dizia que fazia e portanto também não é de um primata ponto foi a própria ciência entendeu funcionando foram os próprios cientistas que mostraram que olha não faz parte não faz parte da linhagem humana se vocês verem aqui o dente é porque a imagem aqui eu não consigo mostrar no computador e assim a gente não estava planejado de mostrar essas imagens mas se vocês verem os dentes cara são extremamente semelhantes esse dente é extremamente semelhante ao dente de um chimpanzé e é extremamente semelhante tão dentro de um humano ao mesmo tempo óbvio que o cientista naquela época da ciência engatinhada ele ia dizer não olha o dente tem características intermediárias então possivelmente o indivíduo dono desse dente era um indivíduo provido de características intermediárias sabe o que aconteceu um jornal popular fez um desenho de um hominídeo que seria então o homem de Piltedal no caso nesse caso aqui seria o homem de Nebraska vou repetir o homem de Nebraska entendeu que foi baseado no homem de Piltedal o desenho aí sim agora estou correto esse homem de Nebraska desenhado por esse jornal popular foi apresentado então como seria esse indivíduo aí provido de características intermediárias um jornal popular como por exemplo veja um jornal popular por exemplo como é isto é um jornal sem crédito científico não foi uma revista científica que publicou aquele desenho outra coisa que eles ficam repetindo o que é que dali foi publicado pelos cientistas aquele desenho não foi não saiu me mostrem me mostrem a revista científica onde aquele desenho foi publicado como representante de um hominídeo ancestral humano então são três coisas que eles dizem ao mesmo tempo que foi fraude não foi fraude os cientistas eles estavam errados mas eles não fraudaram eles foram um pouco assim precipitados mas de forma alguma fraudou a informação outra coisa não foi publicado em livros didáticos como os criacionistas dizem defendem e a outra coisa é essa também não foi publicado em revista científica aquela imagem é uma imagem popular é um desenho feito com uma revista qualquer o tio ateu está doido para falar ali é que essa coisa de fraudar ou não fraudar se tivesse fraudado vamos partir do princípio que ele fraudou isso invalida a teoria da evolução? não porque a própria ciência mostrou falso mostrou errado falso não na verdade equivocado a descoberta e se invalida o artigo não invalida daquele daquele cientista em específico ele invalida é o artigo dele invalida muitas vezes é ele como cientista na academia ele vai ele vai ficar sempre sendo lembrado como um cara que fraudou ou então quando é um erro assim ele vai ficar sempre sendo lembrado que é o cara que errou e tal porque os cientistas eles não são bonzinhos assim um com o outro eles não vão passar a mão na cabeça e dizer assim nossa que bonitinho você errou mas na próxima você acerta não eles vão te apontar o dedo na cara a cada artigo que o cara for tentar publicar de novo vão olhar assim será que não tem nenhum dentezinho daquele não e tal vão apontar alguma coisa assim pra ele é porque a credibilidade dele já foi lá embaixo então já queimou é já queimou na maior parte das vezes é muito mais provável a gente pensar que o cara errou porque fraudar é é burrice é burrice um cientista ele tá acostumado ali com outras pessoas revisando o trabalho dele é ele podia até fazer isso lá no início do século passado e tudo mais que que a revisão era era muito menor hoje em dia é muito mais complicado dele publicar esse tipo de coisa é ainda mais numa revista de impacto muito grande é a gente sabe que tem essas revistas predatórias aí que aceitam qualquer coisa mas uma revista tipo é science nature essas revistas aí o cara pra publicar ali ele tem que estar com muita certeza de que o que ele tá publicando ali é verídico e e se publicou ali e deu errado muito provavelmente não foi uma fraude foi um erro mesmo porque ele não ia ser tão burro de se queimar assim é eu acho que teve um teve um tio ateu que ele foi burro de se queimar assim e esse realmente foi a fraude que eles constantemente repetem esse de fato foi uma fraude mas não foi pra promover a teoria evolutiva que foi o homem de piltdown foi pra promover o próprio cientista ele queria se promover ele queria se promover ganhar créditos ele pegou uma parte de um símio encaixou num crânio humano né encaixou e disse olha isso aqui tem características aqui intermediárias olha eu descobri um novo um novo espécime ele fez isso para se autopromover e pra promover a nação dele como descoberta ali entendeu promover o lugar onde ele vivia chamar atenção foi pra se autopromover porque quem mostrou errado o homem de piltdown não foi nenhum criacionista não não foi criacionista dizer que foram criacionistas que mostraram equivocado porque os criacionistas nunca concordaram com nenhum tipo nenhum tipo de de indivíduo que seja humanídeo isso não faz ponto nenhum colocar os criacionistas como responsáveis pela descoberta de que isso foi uma fraude porque quem descobriu foram aqueles que defendiam a própria teoria evolutiva sabe por quê? porque essa peça aí do homem de piltdown que era uma mandíbula de um de um primata não humano encaixado num crânio humano não se encaixava era uma anomalia dentro da árvore genealógica humana era uma anomalia não se encaixava não parecia com nenhum dos outros hominídeos descobertos e na época já se tinha uma noção do homo erectus que surgia como homem de java já tinha uma noção do crânio ali como era o formato opa não se encaixava era uma loucura uma anomalia duas coisas três coisas que não se encaixavam primeiro uma mandíbula pequena entendeu? uma mandíbula muito menor e um crânio muito maior esse crânio maior que eu até coloquei eu até numerei e coloquei no wikipedia mostrando mostrando aqui para ficar acessível para todo mundo porque é que isso era uma anomalia então veja só essa crença sustentava a crença errónea esse fóssil ele sustentava a crença errónea de que o cérebro teria se expandido antes do maxilar do maxilar se adaptar a novos tipos de alimentos então o que é que acontece esse espécime aí faria com que oxe esse crânio aqui ele se expandiu antes do maxilar se adaptar aos alimentos porque nós sabemos que o crescimento do crânio ele está relacionado ele está associado né a dieta humana então isso já já colocava em xeque já colocava em xeque esse dado essa informação da modificação do crânio em relação à dieta então já é algo incompatível com a teoria evolutiva já seria algo absurdo você vai vendo a sequência dos hominídeos você vai vendo a dieta sendo modificada após a descoberta do fogo você vai vendo a mandíbula a lei o maxilar se modificar e você vai vendo o crânio também ter proporções cada vez maiores um cérebro com volume ainda maior e essa peça aí não se encaixava era uma anomalia outra coisa que eu anotei aqui no wikipedia que também fazia com que não se encaixasse que foram os próprios evolucionistas que notaram é que os dentes de baixo eles não se encaixavam na mordida nos de cima aquele indivíduo ele nunca teria mastigado algo na vida porque os caninos não permitiam o movimento ali você sabe que para mastigar acontece todo um movimento aqui e os dentes se desgastam os de cima de acordo com os de baixo em relação aos de baixo e aquele espécime que é o homem de piltidal nunca teria acontecido isso e a outra coisa que eu coloco aqui como relevante também a terceira é que isso iria iria contra a própria teoria de Darwin de que os humanos surgiram no continente africano porque tirava a origem humana de lá entendeu e Darwin mais uma vez acertou a espécie homo sapiens ela surgiu dentro do continente africano é o que os vestígios apontam até o momento eu posso até estar equivocado respeito disso mas porque até o momento os vestígios apontam para a origem lá dentro do continente africano como propunha Darwin Darwin então fez uma predição e acertou é uma das várias predições que Darwin fez e acertou tem várias outras que ele acertou também isso que está passando aqui é mosquito Virgem Maria então reparem bem só esse caso foi uma fraude o outro caso que eles sempre citam também não foi fraude aquilo dali minha gente aqui dali foi outro erro que foi o caso da calota crâniana um dente descoberto e também uma parte do fêmur que foi descoberto que não pertenciam ao mesmo indivíduo o cientista que estava fazendo a pesquisa ele descobriu os três fósseis e aí ele levou e interpretou como fósseis de uma mesma espécie que é no caso o homem de eu fiz tantas páginas aqui é o homem de Java eu fiz tantas páginas o homem de Pequim o homem de Java o homem de Nebraska eu fiz todas elas aqui no Wikipédia então o homem de Java foi outro erro o dente era um dente de um indivíduo como se fosse um chibão o fêmur era o humano era um fêmur moderno e a calota crâniana era de um homem erectus só foi mostrado isso não foi mostrado assim uma fraude ok olha só a própria ciência mostrou esse fêmur aqui não é de nenhum hominídeo é de um homem moderno ponto esse dente aqui também não pertence a um hominídeo é de um homem moderno agora essa calota crâniana aqui ela é do homem erectus e ponto o único erro foi juntar as peças como se fossem do mesmo indivíduo e a ciência funcionando separou mostrando não pertence do mesmo indivíduo não seria tio ateu como eu chegar e fazer uma descoberta por exemplo aqui de um crânio de um cão e junto do crânio do cão achar um osso de uma ave osso fossilizado osso não um fóssil de uma ave osso para fóssil é uma coisa extremamente diferente fóssil de uma ave e eu também encontrar ali um fóssil de um porco os três juntos e eu pensar que é do mesmo indivíduo e eu levar e depois a ciência mostrar olha isso aqui é de uma ave isso aqui é de um cão e isso aqui é de um porco ponto mas olha só a própria ciência mostrou que são de seres diferentes funcionou funcionou e cara isso não foi uma fraude dizer que isso foi uma fraude é muita desonestidade intelectual todos os hominídeos eles julgam ter sido uma fraude olha eles alegam que o Neandertal é uma fraude é uma fraude dizer que o Neandertal que o Neandertal isso que o Neandertal era um homem com raquitismo raquitismo parece que é raquitismo uma palavra que eles falam cara isso eu não sei não o que que passa pela cabeça deles eles pensam que existe só um um exemplar eis a questão eles pensam que existe só um exemplar de cada espécie olha o Homo Erectus só existe um ali se eu mostrar aqui e dali portanto é falso tá acabado com o Homo Erectus cara são vários várias amostras que nós temos de Homo Erectus Homo Erectus e o Homo Neandertalensis são os que mais possuem fósseis porque eles são os mais são mais recentes assim né então o Homo Erectus ele tem acho que mais de uma centena de fósseis e o Neandertalensis também o Heidelbergensis eu acho que tem algumas dezenas de fósseis mas e ainda está sendo descoberto mais de vez em quando eles descobrem mais um e vai compondo mais um pedacinho do quebra-cabeça que a gente não tinha às vezes a gente tem exatamente é às vezes a gente tem uma certa com as certas partes do dos fósseis de um indivíduo e a gente não tem ali por exemplo os membros superiores aí a gente tem mas tem os membros inferiores aí um outro fóssil a gente acha os membros superiores e não acha os inferiores então a gente já consegue fazer ali uma distinção como era exatamente aquele indivíduo ali não é assim um chute no escuro um fóssil vai complementando o outro também com a descoberta de vários fósseis a gente vai compondo ali aquele quebra-cabeça também tem essa questão da complementação de um fóssil um fóssil acaba complementando o outro e eles ignoram totalmente isso eles pegam assim um crânio que parte do tórax e falam assim como que eles podem ter certeza a partir de só isso daqui mas aí mostra um outro fóssil que tem a parte que está faltando só que e é da mesma e é da mesma espécie só que isso ali eles ignoram isso ali eles não falam eles mostram aquele que está faltando mais partes para poder para poder apontar ali um suposto erro ou um suposto exagero do pessoal que trata de evolução mas não é erro não é exagero é simplesmente pessoas que estão a vida delas todas trabalhando com aquilo dali elas dedicam a vida a entender como funciona a evolução e como tem como são as disposições dos hominídeos de cada parte do corpo de um hominídeo então elas conhecem como a palma da mão delas aquilo dali você acha que você tem mais capacidade de falar o que é o que não é para aquela pessoa é eu acho que você é uma pessoa super dotada eu acho que você é um ó iluminado parabéns você é um adquirido no campo sem ser semeado queria colocar aqui a pergunta do 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 Prince sobre o genoma humano de panzés são próximos como de um gato é de um tigre né a pergunta que ele faz se quiserem comentar isso daí o Cláudio já falou várias vezes sobre essa questão né do genoma humano com o tipo mas você quer comentar aí Cláudio ou o próprio Ricardo fique à vontade só para a gente responder essa pergunta olha eu precisaria pegar lá o genoma não sei nem se está sequenciado o genoma de gato tá essa era a minha dúvida mesmo também sequenciar um genoma é um projeto caro né daí você tem que pegar todo o DNA ler bilhões de bases organizar tudo tem todo um investimento então existem alguns genomas sequenciados e outros ainda não a gente está engatinhando nisso pode ser que um dia a gente chegue a sequenciar toda a vida né mas mas eu diria assim que é esperado que o genoma entre felinos seja mais próximo do que se comparar um felino com um humano né e entre os humanos ou os hominini né seja mais próximo do que comparar também um humano com um felino então em certo ponto sim a gente espera que seja semelhante essa proporção né mas eu não posso afirmar que seja 98% por exemplo entre gato e tigre a gente não tem como saber se não sequenciar o genoma é mas deixa eu ver aqui peraí é que acho que a pergunta foi bem nesse sentido né parece que está sequenciado ó parece que está sequenciado mas não é nenhum estudo científico que é uma revista então mas estava falando que é 95,6% entre tigre e gato e gato tigre e gato a gente teria que ver se tem uma publicação científica né para confirmar ser humano e chimpanzé é quanto mesmo é 98% 98.5% 98.7% é ou seja esses valores se eles estiverem corretos esses valores do gato e o tigre significa que ser humano e chimpanzé são mais próximos entre si quando a gente compara né em termos de porcentagem do genoma do que quando é comparado tigre com um gato entre tigre e gato né é um pouquinho a mais né é um pouquinho a mais um pouquinho a mais mas normal isso acontecer essa pergunta está me aparecendo outra pergunta que já me apareceu anteriormente e segue a mesma linha eu estou ficando em dúvida com certas perguntas de algumas pessoas assim eu estou ficando meio desconfiado porque seguem sempre a mesma linha parece que saem da mesma fonte sabe por quê porque a última dos negacionistas da evolução é dizer agora que os os chimpanzés eram mais próximos dos humanos do que os neandertais próximos dos humanos eles estão dizendo isso a gente nem tem o genoma dos neandertais né eles estão dizendo isso tipo assim para tentar descategorizar o neandertal entendeu como um parente próximo parente próximo dos homo sapiens é como é que se diz é o mais novo argumento dos proponentes do design inteligente é isso é dizer que o chimpanzé é mais próximo do humano do que os neandertais eram próximos dos humanos reparem bem a sequência é a seguinte é 98,7 é a semelhança entre os chimpanzés e os humanos e os bonobos e os humanos também o bonobo ele diverge do chimpanzé em 0, alguma coisa ali bem pouquinho mas não é suficiente para fazer uma separação tão distinta entre ele e os humanos não é é como se fosse a diferença que eu tenho entre outros humanos em si enfim depois vai vir na corrente aí vai vir os gorilhas né os mais próximos depois os chimpanzés e depois dos gorilhas vão vir vai vir os orangutangos e olha que incrível isso é o que nos mostra o mapeamento genético mas olha que incrível isso é o que nos mostra a as descobertas forças também olha que incrível tudo se encaixa então não sei qual é a origem qual é a finalidade desses argumentos deles aí entendeu não faço ideia só o seguinte gente é talvez essa malhaça genética é muito grande mesmo acho que ali era sua pergunta mesmo que era do inscrito do canal né acho que não tinha nada assim mas o mas geralmente mas eu acho que eu entendi a pergunta foi no sentido de talvez fazer uma comparação se a gente poderia dizer que o genoma entre ser humano e spanzé eles são tão parecidos entre si quanto a gente fizesse pegasse gato e tigre comparasse entre eles seria no mesmo seria no mesmo nível de comparação né e aí assim eu também estava eu até perguntei para o Cláudio para ver se ele sabia né algo a mais aí porque eu não eu não sei não sabia em relação a tigre e gato né aí o Cláudio acho que acabou de olhar e viu alguma coisa que é noventa e cinco né por cento e no caso ser humano noventa e oito vírgula alguma coisa né de semelhança com spanzé então nesse caso a gente diria que quando pega spanzé ser humano eles são mais próximos né entre si são mais parentes mais próximos do que quando se compara gato com tigre por exemplo né seria nesse sentido bom mas eu também não sei se tinha se tem esse trabalho esse sequenciamento de gato né e tigre pelo que o Cláudio falou aí ele viu num site né qualquer mas não era um artigo né Cláudio a gente tem que só depois confirmar e se trazer nas próximas lives é não era um artigo eu falei aqui não tem o genoma do Neandertal mas tem trabalhos de genoma de Neandertal sim tá mas não é como ter o genoma humano que o humano tá vivo é ele não é não é completo né é você vai lá e tira o sangue tem todos os DNAs né que você puder quando você pega de Neandertal são milhares de anos pra trás né e o osso não tá não preservou todo o DNA então pega fragmentos mas eles chamam de genoma que é tudo que tem todos os genes que a gente tem do do Neandertal né então tem aqui um artigo falando sequenciamento o sequenciamento completo do genoma de Neandertal das montanhas Altai aí você vai ler são fragmentos que eles conseguiram tá bom é o máximo que a gente consegue e aí que dá pra saber aquelas coisas tipo será que tem genes deles em humanos né os humanos e Neandertais tiveram algum tipo de cruzamento enfim é possível comparar assim um pouco dos genes tá é o 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 é sei que ele tem dúvidas sobre questão do genoma humano e chimpanzé né você pode fazer a pergunta se a gente não souber a gente depois traz pra próxima a ver se traz as respostas pra próxima live é igual na aula né não sabe na hora a gente pesquisa e traz na próxima aula mesmo a coisa que a gente vai a gente faz aqui mas você pode perguntar se não tem problema que tem a ver com o assunto né é do genoma genoma de chimpanzé e bonobo eu tô desenvolvendo um um vídeo pra isso aí eu tô pesquisando bastante sobre o assunto vou soltar em breve tá assim que eu tiver tempo provavelmente começando a série eu não sei se eu se eu vou estar sendo spoiler do Cláudio mas assim eu também já tinha montado uma árvore aqui e assim a diferença entre o neandertal e o humano a diferença é de 0,5% a diferença ali entendeu é 0,5% do genoma já entre o chimpanzé e o bonobo é 0,4 olha que incrível entre o bonobo e o chimpanzé é 0,4 entre o neandertal e o humano é de 0,5 a diferença entre ambos ou seja dos mais próximos ali de cada grupo né sendo que um é o grupo pan e o outro é o grupo homo né bem bem semelhante bem próximo entendeu por isso que eu disse que olha os bonobos e os chimpanzés eles são bem interessantes pra gente traçar assim um paralelo de como seria humanos e os neandertais se os neandertais ainda estivessem vivos ok seria muito interessante muito bacana depois eu posso disponibilizar aqui a arvorezinha que eu tenho feito aqui beleza pra melhor entendeu melhores conhecimentos bom gente vocês tem mais alguma coisa aí pra colocar sobre o assunto de hoje a gente pode caminhar pro fim não sei se o Ricardo tinha alguma coisa a mais que ele queria falar se não tiver não então eu bachei as imagens aqui do Ricardo não sei se ele vai sim mas aí eu vou acabar esticando a live muito se vocês quiserem vai esticar mais uns uns 30 minutos eu acho a live já é 2h37 porque assim pronto eu vou só mostrar as imagens vamos só mostrar as imagens né Claudio e aí eu falo só um pouquinho rápido por cima pode ser só pra ter uma base ah tá esse é o caso do povo bajal legal esse daí é o caso do povo a imagem 2 no caso esse daí é a imagem do caso do povo bajal eles possuem uma mutação que possibilita que eles fiquem submersos até por 3 minutos bicho e a mutação é no gene só pra ficar claro a mutação é no gene PDE104 que aumentou o tamanho do baço do bajal então ele consegue prender a respiração e ficar tranquilamente aí caçar tranquilamente por 13 minutos é uma população que tem essa característica não é toda espécie humana então o que que acontece eles estão tendo vantagem em relação aos demais humanos que não vivem nesse contexto aí quem dito o que é bom e o que é ruim é o contexto então eles estão passando pela seleção natural eles estão se encaminhando para uma versão eles já são variantes se a gente for prestar atenção né para uma versão que vai se distinguir das demais versões humanas homo sapiens passe Cláudio para outra imagem para a gente ir adiantando já esse daqui agora só só um momento aqui é o pessoal do arzênico cara eles conseguem beber água com arzênico arzênico que é extremamente imortal olha só eles conseguem beber água com arzênio que ultrapassa 100 vezes os limites estabelecidos pela organização mundial de saúde ou seja a água que eles bebem tem 100 vezes mais do que do que é recomendado para uma pessoa como um bebê eles conseguem beber porque eles possuem uma mutação e aí essa mutação faz com que partes do órgão deles lá trabalhem transformando o arzênico em um sal entendeu reagindo aqui formando outros compostos que podem ser descartados então eles conseguem tirar o arzênico da água bebida esse arzênico reage lá quimicamente forma outros compostos e esses compostos conseguem ser descartados sem venenar esse povo aí esse povo aí são povos andinos certo a mutação só para ficar claro é no gene AS3MT pronto pode ir para a próxima imagem esta aí é a população que consegue respirar nas alturas deixa eu ver qual é o nome são os povos tibetanos eles possuem uma mutação na parte do DNA conhecida como EPAS1 e aí eles conseguem sobreviver em altitudes sem que haja formação de coágulos sanguíneos eles conseguem respirar tranquilamente nas alturas entendeu graças a essa mutação eles conseguem respirar o ar com aproximadamente 40% menos oxigênio ao nível do mar coisa que qualquer outra pessoa não conseguiria porque iria logo ser induzida a um desmaio entendeu por privação de oxigênio eles conseguem sobreviver então o que que acontece essa população ela está passando por modificações e gerando uma versão diferente da versão que nós conhecemos pode passar Cláudia imagem para a próxima esse é o clássico da malária acho que não cabe nem a gente falar aqui mas eu só vou falar aqui o nome da mutação da mutação aqui que eles passam que faz com que aconteça a anemia fosiforme que eles sobrevivem a malária deixa eu ver aqui qual é o nome da mutação eu não tenho o nome da mutação aqui não não tenho o nome da mutação mas eu só eu tenho um dado muito importante olha só subiu de 10% para mais de 40% o número de pessoas com essa mutação que causa anemia fosiforme nessa população aí ou seja eles estão passando pelo processo de seleção natural ou seja eles conseguiram sobreviver e botaram mais descendentes no mundo com essa mutação passou de 10% da população para 40 então de cada 100 pessoas 40 agora possuem essa mutação que possibilita sobreviver a malária a mutação que é que causa a anemia fosiforme que na realidade seria uma doença em contextos comuns seria mais prejudicial do que vantajoso no caso deles é mais vantajoso do que prejudicial pois está possibilitando a sobrevivência e reprodução mais para frente Cláudio essa é uma sériezinha sobre evolução humana atual não acho que é mais para trás acho que está faltando uma imagem aí que é a imagem do índio em cima de uma árvore tem um índio aí em cima de uma árvore com a zarabatana que é a imagem 1 a imagem 1 eu não mandei não para você acho que não pronto mas eu vou só ser claro aqui a tribo Ruaurani essa tribo ela tem pés que favorecem a escalagem nas árvores eles conseguem escalar de maneira sem igual entendeu e eles conseguem por conta dessa escalagem eles conseguem caçar melhor e outro detalhe não existe nenhum artigo sobre isso então eu já vou deixar bem claro não existe nenhum artigo científico por isso não sabemos qual é o gene que causa esse pé chato mas nós sabemos que é genético por quê? porque é uma característica que apareceu no indivíduo que faz essa transformação que faz com que ele nasça com os pés achatados que é diferente de nós comuns que temos os pés curvos existe um arco aqui o pé arqueado e detalhe essa característica vem sendo passada na tribo de pai para filho ela vem sendo transferida então portanto é uma característica genética se você vem sendo transferida ao longo das gerações formando descendentes providos dessa característica é genética falta um estudo ainda que que mostre qual é o gene específico enfim é algo ainda que está engatinhando é ciência em curso e por fim aquela imagem ali que o Cláudio acabou apontando ali era apenas uma imagem que fazia parte da discussão anterior que eu findei pulando que é da arcada dentária mas que merece então a gente finalizar a live mostrando o que aconteceu com o dente siso olha aí olha aí o dente siso humano e o dente siso de um orando tango só para finalizar a live porque o dente siso é um dente vestigial e ele está lá curvado lá atrás na boca humana e você percebe que na boca dos orangotangos ele está organizado certinho ele está bonitinho e ele está um pouquinho inclinado já ele já está um pouquinho inclinado em relação aos demais dentes mas ele está certinho e outra existe espaço né Alessandro é possível ver que existe espaço aí para ele mas nós percebemos que no caso da boca humana nossa boca diminuiu né diminuiu os dentes permaneceram do mesmo tamanho cadê o design inteligente quer dizer que o design inteligente faz com que a boca diminui e os dentes permaneçam do mesmo tamanho dentro do espaço curto ali na boca o que que aconteceu o dente foi parar lá atrás tortão nascendo curvo olha lá de forma vestigial que não mais serve para triturar alimentos duros né porque a nossa dieta agora é pastosa e a dieta pastosa modificou toda a nossa boca modificou todo o formato e não foi só a dieta a nossa fala também né conforme como sendo selecionados ela também fez com que nossa boca fosse selecionada no sentido da língua se encaixar perfeitamente aqui para que nós pudéssemos vocalizar palavras de forma melhor né de forma mais limpa e tá por aí Alessandro eu acho que eu não quero esticar mais do que isso valeu vamos finalizar valeu Ricardo é só sobre essas coisas com certeza isso que você mostrou agora inclusive exemplifica a parte lá que você mostrou as mutações dos na espécie humana sobre alguns casos lá do Bajau teve os povos andinos etc mostra uma coisa curiosa que tem a ver com aquela argumento criacionista de que mutações só geram problemas só geram câncer aí tem exemplos aí de mutações que geram vantagens evolutivas né então são vantagens evolutivas então tá gerando uma coisa que é funcional e que tá dando certo e melhorando digamos assim aumentando o sucesso reprodutivo né dessas populações então nós temos sim curioso é que uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal também falando dando alguns exemplos de mutações e eu mencionei alguns desses casos né e falei de outros outros exemplos e aí um criacionista veio né alguns vieram nos comentários falar falar assim não mas pode até ter esses daí que como é que ele falou pode até ter mutação que gera isso aí só que ela tem limitações porque você não tem por exemplo gente com cabelo azul saindo mutação que gera um cabelo azul nas pessoas e blá 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 então ela é limitada as mutações são limitadas e dentro de grupo então você vê que o discurso começa a mudar né agora tá mudando eles eu tenho criacionistas que não tá mais falando que mutação só gera problema tá falando que tem uns que geram vantagem mas essas ainda assim é limitado e não deixa de ser ser humano e etc e blá 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 ou seja vem com a conversa fiada né então depois pelo menos alguns até estão deixando de lado né falando que parando de falar que é só gera problema né imagina mostra os exemplos imagina se um dia esse povo bajal ele não conseguiu mais reproduzir com sucesso com os demais humanos e eles se encaminharem a uma versão específica ali que nós poderíamos chamar de espécie diferente né imagina chegar a essa situação o que que esse pessoal vai dizer o que que vão falar sobre os bajals exatamente agora você vê né ficou claro né Alessandro como é que existe um povo que consegue beber água com arsênico cem vezes cem vezes maior do que o suportado por um humano normal e que a Organização Mundial da Saúde indica que não é que não deve ser que não deve ser bebida inclusive tem uma pergunta do canal do Papo do Porco sobre essa parte que eu tava vendo lá o que teria motivado a tolerância ao arsênio arsênico nessa população a mutação a mutação surgiu né a mutação surgiu em um indivíduo ou em alguns indivíduos esses indivíduos conseguiram sobreviver com a água que se tinha disponível ali naquela região a água com muito arsênico coisa que outros indivíduos não sobreviveriam não precisou migrar de ambiente entendeu não conseguiu não precisou e os descendentes que foram sendo formados a partir desse mutante ou desses mutantes eles foram sendo indivíduos também providos dessa mutação até formar uma população note se pegarmos a população de todos eles e fizermos um mapeamento certamente vai chegar a um ancestral comum ali ou pelo menos um indivíduo ali no qual todos os demais tem uma conversão eles cheguem ali ao comum e esse indivíduo poderia ser então o Adão o Adão cromossômico ou se não a Eva mitocondrial e portanto não tem nada a ver com Eva e Adão mais uma vez a gente acaba refutando esse negócio aí de Eva mitocondrial e Adão que de acordo com eles suporta a mitologia deles é isso aí minha gente muito obrigado valeu tio até você quer precisando sair já né se você quiser se despedir eu vou ter que sair aqui que surgiu entrevista que eu vou ter que resolver valeu valeu pela participação eu acho que ele saiu bom deve ter travado ali já voltou voltou então eu estava agradecendo aqui pelo convite agradecendo nosso amigo Ricardo por sempre contribuir com a gente o nosso amigo Cláudio também sempre muito bom estar aqui com vocês batendo esse papo sobre evolução um assunto que eu gosto bastante e valeu gente até a próxima foi lá que eu tenho que resolver o negócio valeu 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 tio então vou passar as considerações aqui finais para o Cláudio depois para o Ricardo novamente se ele quiser falar mais alguma coisa e a gente finaliza pode falar aí Cláudio as considerações se tiver mais alguma coisa que você queira comentar enfim não tranquilo eu até ia mostrar como que faz cladograma e tal mas fica uma próxima live que é uma coisa básica de evolução era mais mostrar essa deixa eu colocar aqui mais mostrar essa figura aqui e aí discutir com vocês depois de toda essa explicação será que essa figura aqui ela reflete a evolução humana ou não vocês viram que a evolução não é linear assim é por causa dessa figura aqui que eles falam se tem humanos por que que ainda existem chimpanzés porque teoricamente eles acham que esse primeiro é o chimpanzé que evoluiu para um outro e aí não teria que ter mais o chimpanzé porque se ele evoluiu por que que ele está lá na figura por que que ele existe ainda e a gente sabe que não é bem assim então a evolução ela se processa em árvores com ramos paralelos então ela é mais como um tronco grandão e os seus ramos laterais que são em paralelo então isso é chamado cladogênese então uma uma espécie vai dar origem a uma duas ou mais outras espécies e ela continua ela pode continuar existindo mas tendo em mente que ela continua evoluindo também então é os chimpanzés continuaram evoluindo então eles são diferentes de um ancestral comum então essa imagem ela é mais icônica ela não reflete exatamente a evolução humana tá mas o pessoal usa em camiseta gosta de colocar isso representa a evolução humana é claro que ela não aconteceu assim do jeito que tá a imagem tá bom mas é isso eu adorei aqui o bate-papo é é sempre bom porque força a gente também dar uma estudada ficar antenado e vendo essas atualizações tá a evolução humana atualiza muito toda hora então se você tá vendo essa live aqui no futuro pode ser algumas coisas que a gente falou já não não são mais bem assim né mas isso não tem problema porque a ciência trabalha dessa maneira sempre refinando as suas hipóteses e reconsiderando tá pra que a gente tenha sempre a melhor explicação pra aquele momento e assim funciona a ciência obrigado pela paciência aí de todos que acompanharam aqui quase três horas de live obrigado pelo convite Alessandro e foi um prazer tá aí com o Rodrigo e com o Ricardo também um abraço pessoal até mais valeu Cláudio pode Ricardo quer falar mais um pouco aí alguma não não eu só vou me despedir é falar se for falar é só o seguinte Cláudio é olha se os humanos bajaus eles vieram de humanos comuns por que que ainda existem humanos comuns pronto essa é a pergunta que eu quero dar aos criacionistas de plantão detalhe é eu recomendo que se forem usar aquela camisa do jeito que o Cláudio mostrou ali aquela sequência que coloquem pelo menos uma árvore embaixo façam tracinho a linha né e façam todas as ramificações ali embaixo porque facilita o entendimento e a correção daquela imagem né só o fato de botar uma árvore filogenética ali embaixo já corrige muita coisa ali naquela imagem muito obrigado minha gente eu falo demais é um assunto que eu gosto muito é um assunto que eu estudo muito entendeu até mesmo para rebater alguns argumentos infundados é me desculpem por comer muita parte da live né falando falando e falando é muito obrigado até a próxima oportunidade bom domingo a todos vocês boa semana que se inicia valeu valeu Ricardo valeu Cláudio e pessoal semana que vem sábado provavelmente a gente se encontra de novo a gente pensa em outros temas para as próximas acho que um tema que eu tinha até falado que eu queria conversar aqui inclusive o Ricardo tem um livro sobre isso especificamente que é sobre as falácias né as amostras de falácias dos criacionistas acho que é um bom tema para a gente conversar em algum café evolutivo vamos ver se quem sabe sábado que vem né se não tiver nenhum problema de internet a gente possa falar sobre isso beleza muito obrigado aí o pessoal todo mundo participou no chat apareceu aí a Beth Pessoa canal Papo do Porco que chegou depois Breno José Felipe os criacionistas também né que vem aí prestigiavam o Carlos o Ragnar o Iron quem mais estava aí José Felipe já falei Fernando Santos Stronger Than Ever Prince né o pessoal que eu não mencionei ali depois enfim se faltou alguém aí peço desculpa mas eu estou vendo aqui Assis Avelino e Val Assis também presente tinha também uma outra uma outra moça presente aí que foi embora me esqueci o nome dela estava aí por aí também bom agradeço a todos tá e nos vemos na próxima até mais